Bom pessoal, muito bom dia a todos, muito bom dia investidor. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, eu sou Francisco Alves e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Call Matinal, ao nosso Bom Dia Investidor e também ao nosso Portal do Trader. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima, uma excelente sexta-feira, que todos tenham aí um ótimo dia, uma ótima sexta, bons negócios, boa sessão, boa jornada, bons ganhos e também muita participação e muito aprendizado conosco aqui no Portal do Trader. Agradecemos gentilmente a presença, a participação de todos vocês aqui no Portal, acompanhando o nosso Call Matinal, acompanhando a programação do Portal ao longo do dia. O Portal do Trader é o maior, melhor e mais seleto grupo de traders aqui do Brasil. Você encontra os melhores mestres, especialistas, os professores, os nossos colaboradores e também o melhor grupo de traders aqui do mercado local. Então acessem, participem, estejam aqui conosco. Mais uma vez um super dia, um bom dia, uma ótima sexta-feira, 7 de junho, primeira sexta-feira do mês. Estamos encerrando a primeira semana do mês de junho de 2019. O Portal do Trader, além de ser o maior, melhor e mais seleto grupo de traders do Brasil, oferece a área educacional para todos vocês. Os cursos da área Aprenda são 17 novos cursos gratuitos, programa Bootstrap e o programa TNT, que está imperdível. As inscrições começarão agora no final deste mês. Mais uma sessão do programa e é o maior, melhor e mais completo programa de formação de traders aqui do Brasil. Acessem, conheçam a página do Portal. Participem também, temos uma aula gratuita disponível para vocês aqui em cima do nosso vídeo, aqui em cima do nosso chat, falando sobre trending. Então vamos acessá-la, vamos acompanhar. Um apêndice bacana, um apêndice legal do programa TNT. Vocês vão ver o que é uma aula, a consistência da aula, a consistência do programa. Eu recomendo todos vocês acessarem essa aula, esse curso, é uma aula gratuita. Está disponível para vocês o vídeo aqui em cima do nosso vídeo, do nosso chat, tá bom? Quem estiver no YouTube, venha para a página do Portal. Antes, porém, dê um like, dê um joinha para nós lá no YouTube, quem estiver também aqui, conforme nosso querido Júlio César postou aqui em cima. Vão lá, entrem no link lá do YouTube, dê um like, dê um joinha, cliquem e voltem aqui para a página do Portal para nós acompanharmos aí o nosso call matinal e também a programação abertura dos mercados futuros. Muito obrigado a todos vocês, uma grande alegria, sempre uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, quem puder, entre lá, dá um like, dá um joinha para nós aqui para o portal, para divulgar o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação e depois retornem aqui, venham aqui para a página do Portal do Trader, tá bom? Pedido que nós fazemos, está aí o Caio Sasaki também, o nosso querido Júlio César, vamos dar um like lá, um joinha para nós. Bom, falando dos mercados, ontem nós tivemos movimentos mistos nas bolsas da Europa. Nós tivemos uma sessão bastante intensa, por conta não só dos indicadores divulgados na zona do euro, mas também decisão de política monetária do Banco Central Europeu, mantendo inalteradas, melhor dizendo, as taxas básicas, a taxa de referenciamento em 0%, a taxa de depósito negativa 0,40% e também o statement comentário de que as taxas deverão estar inalteradas até os meados do ano que vem, em 2020. O senhor Mário Draghi também falou sobre inflação, falou sobre o desempenho da economia da região, as previsões e as projeções para esse ano, para o ano que vem, 2020 e 2021. Então, tivemos aí decisão do BCE, entrevista coletiva do presidente da instituição, todos esses detalhes, todos esses comentários disponibilizados ao longo da manhã, da nossa manhã, sessão diurna dos pregões da zona do euro e as bolsas acabaram tendo fechamentos mistos na sessão de ontem. Os mercados americanos, por sua vez, vinham operando em alta, tiveram alguma movimentação, alguma volatilidade e ao final da sessão fecharam todos em alta. Uma leitura positiva, positiva, expectativas, apenas expectativas em relação às negociações sobre o conflito tarifário entre México, Estados Unidos, Estados Unidos e México, trouxe aí um alento, uma esperança, uma expectativa melhor para os mercados americanos. Europa, então, bolsas mistas. Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,71%, S&P subiu 0,61% e o Nasdaq subiu 0,53%, alta no Dow, alta no S&P e alta no Nasdaq. Que a Bovespa subiu 1,26%, fechou aos 97.204 pontos, acompanhando aí o cenário positivo das bolsas americanas e também a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ontem já havia expectativas positivas em relação à decisão do Supremo, em relação ao aval da decisão, na verdade, o aval do processo aí de venda ou perda do controle acionário das empresas subsidiárias de estatais, que não vai precisar ter o aval do Congresso. Então, uma decisão que veio aí ao longo do dia, as expectativas eram positivas e a Bolsa acabou subindo 1,26%, repetindo 97.204 pontos, 0,18% de alta no mês, nessa primeira semana, até o encerramento de ontem, quinta-feira, e no ano 10,60%, 10,6% de alta, portanto, desempenho positivo da Bolsa no mês e no ano até a sessão de ontem. O dólar caiu e os juros voltaram a cair, retomaram uma sessão de queda e a curva inteirinha dos DI's futuros, a curva de juros a termo, fechou em queda, fechou em baixa, inclinando bastante, fechando bastante com a queda de toda a curva de juros. Falando dos mercados, hoje é sessão extremamente esvaziada na Ásia e também no Pacífico. Tivemos feriados na China, Hong Kong, Taiwan e Indonésia. Esses quatro países não tiveram negociações e as suas bolsas não funcionaram. As bolsas que abriram, subiram. O Japão subiu 0,53%, Coreia subiu 0,16% e Sidney na Austrália subiu 0,95%. Destaque na bolsa de Sidney, destaque na Austrália, foram as petrolíferas que subiram com a recuperação dos preços do petróleo ontem e as mineradoras que fecharam em alta. BHP Billiton, maior mineradora do mundo, subiu 2,13% em Sidney na Austrália e a Rio Tinto subiu 1,32%. Então alta no Japão, alta na Coreia e alta também em Sidney na Austrália. Feriado em Hong Kong, feriado em Xangai, feriado em Taiwan e feriado também na Indonésia. Liquidez muito reduzida. As bolsas que operaram, que abriram, subiram. E as mineradoras e petrolíferas em alta em Sidney na Austrália. Desempenho semanal das bolsas asiáticas nessa primeira semana de junho. Japão subiu 1,38%, Xangai caiu 2,45%, Coreia do Sul subiu 1,50%, 1,5%. Hong Kong subiu 0,25% e Sidney subiu 0,70%. Então o Japão teve alta na semana, Hong Kong, Coreia do Sul e também a bolsa de Sidney na Austrália. A bolsa que caiu em função da volatilidade dos negócios, as notícias envolvendo a China, Estados Unidos, Estados Unidos e China. A bolsa de Xangai caiu 2,45% na semana. Europa toda em alta. Nesse momento as principais bolsas europeias operam todas em alta. Londres sobe 0,83%, Madrid 0,78%, Frankfurt sobe 0,75%. Paris 1,5% de alta, Portugal sobe 0,20% e Milão sobe 1%, alta em Londres, alta em Madrid, alta em Frankfurt, alta em Paris, alta em Portugal e alta também em Milão. As bolsas vão se recuperando, vão melhorando aí com as perspectivas comerciais envolvendo Estados Unidos e México, México e Estados Unidos, noticiário melhor, leitura melhor e também expectativas aí pelo grande evento do dia, agora pela manhã, 9h30, horário de Brasília, o payroll, a taxa de desemprego e o salário médio por hora trabalhado nos Estados Unidos que vão chamar a atenção. As mineradoras operam majoritariamente em alta também em Londres, assim como em Sydney, BHP subiu, Rio Tinto subiu. Em Londres, BHP sobe 0,5%, Glencore sobe 0,67%, Anglo American sobe 0,5% e Antofagasta sobe 0,72%. BHP, Glencore, Anglo American e Antofagasta todas em alta. Apenas a Rio Tinto espera em queda, a Rio Tinto cai 0,65%, ela que tinha subido 1,32% na Austrália. Então BHP, Glencore, Anglo American, Antofagasta em alta, Rio Tinto caindo 0,6%, 0,7% é a exceção entre as principais mineradoras em Londres. Minério de ferro hoje sem cotação, feriado na China, não tivemos negociações, portanto, na Bolsa de Futuros, Bolsa de Dalyan, minério sem negociação. Mineradoras subiram em Sydney, na Austrália, sobem em Londres, repito, exceção a Rio Tinto que cai 0,50%, 0,60%, 0,70% neste momento. Falando um pouquinho aqui dos mercados americanos, 0,30% de alta agora o S&P Futuro para junho, Dow Jones Futuro sobe 0,30% e o Nasdaq, a Bolsa Eletrônica subindo cerca de 0,4% também, 0,304% de alta, o S&P, para o Down e para o Nasdaq, nesse momento a pré-abertura, a chamada de abertura dos mercados é de alta. Ao aguardo aí a expectativa, como nós falamos, para o payroll agora às 9h30 da manhã. Falando um pouquinho das commodities, o ouro para agosto cai 0,2%, ontem o ouro subiu 0,68%, fechou aos 1.342,5 dólares a onça trói, cai 0,2%, agora 1.340 dólares, ontem fechou 1.342,5, hoje 1.340, cai 0,2,020 de queda, prata estável, o cobre cai bastante, caiu 1%, ontem o cobre havia subido 1% também, 1,04 de alta, com as notícias vindas da China, a queda do dólar, hoje ele devolve exatamente o percentual, nesse momento, pelo menos o percentual de alta da sessão de ontem em Nova York. A platina cai 0,30 e o palladio cai 0,30 também, então os metais básicos, industriais e preciosos vão operando em queda, nesse momento o ouro, prata, cobre, platina e palladio, petróleo se recupera, ontem o petróleo subiu 1,76% em Nova York, 1,72% em Londres, e hoje segue o movimento de recuperação, movimento de alta, 1,2 de alta, 1,20 de alta em Nova York em julho, a 53,20 dólares o barril, o Brent para agosto na ICE em Londres, 62,50, sobe 1,31%, 1,2, 1,3 de alta para o petróleo em Londres, petróleo em Nova York, expectativas aí em relação ao OPEP, OPEP+, falando aí sobre os cortes, sobre a produção, a commodity se recuperou na sessão de ontem, vai se mantendo com 1,1,2 de alta agora, Londres e Nova York. Mercado de câmbio, o dólar índex nesse momento, atenção, ele sobe 0,04% a 97,08 pontos, 97,08, 0,04% de alta para o dólar índex, que mede uma cesta de seis moedas fortes frente ao dólar dos Estados Unidos. O euro cai 0,10%, o dólar sobe a 1,12,70, o dólar sobe diante do iene 0,10% também a 108,47 unidades de ien por dólar, já a libra esterlina sobe 0,06% a 1,2703, o franco suíço cai 0,20, o dólar sobe e o dólar sobe diante da coroa da Suécia 0,42, o dólar então sobe diante do euro, sobe diante do iene, sobe diante do franco suíço, sobe diante da coroa da Suécia e tem uma pequena queda aí de 0,06, 0,07% diante da libra, que vai operando com uma pequena alta. Diante das moedas commodities correlacionadas aqui ao real, o dólar tem movimento misto, ele sobe 0,15% diante do dólar australiano, cai 0,10% diante do dólar canadense, opera estável diante do dólar neozelandês, o peso mexicano estável agora também, sem grande oscilação, dólar da Nova Zelândia, peso do México, peso chileno, peso argentino, rublo, já o dólar sobe 1,10% diante da lira, lira turca cai, o rende cai 0,37, a rupia da Índia cai 0,46 e o won da Coreia do Sul cai 0,45, então o dólar tem aí um movimento um pouquinho maior, um pouquinho mais forte diante de algumas moedas, diante de outras moedas ele opera estável com ligeiros movimentos de queda, mas muito estável, a grande expectativa aí será o payroll daqui a pouquinho. Finalizando pessoal, rapidamente a agenda de hoje, como nós falamos aí, feriado em Hong Kong, Indonésia, feriado na China, feriado em Taiwan, produção industrial da Alemanha desapontou, caiu, mas não formou preço no mercado europeu, principalmente na Bolsa de Frankfurt, que opera em alta, produção industrial da França também, balança comercial, não mexeram nos preços, e GPDI, divulgado agora há pouco pela Fundação Getúlio Vargas, importantíssimo indicador de inflação, se desacelerou em relação ao mês anterior, subiu 0,40% ante 0,90% em abril, alta de 3,75% no ano e 6,93% em 12 meses. Daqui um minuto teremos o IPCA, inflação oficial aqui no Brasil, e 9,5% o payroll, atenção, muita atenção ao IGPDI, para abertura aqui do dólar e dos juros, e também o IPCA, e o payroll, a taxa de desemprego, Estados Unidos, 9,5%, grande dado do dia, e atenção ao cenário político, as notícias de Brasília, Caio Sasaki, nossa querida Marta e o nosso queridíssimo Léo, vão fazer a abertura dos futuros, ótimo dia a todos. Fala Chicão, bom dia, bom dia a todos do portal, estamos aqui na pré-abertura de mercado, bom dia Martinha, bom dia a todos que estão presentes aqui no portal do Trader, meu nome é Leonardo, eu sou o Chico Trader, e vou ficar aqui na transmissão com vocês até as 11 horas. Beleza gente, temos aqui uma abertura do índice Xoxa no 400, não saiu muita coisa, alguns players aqui na área, vamos ver o que acontece aqui, o que sobra nesse mercadinho, tá? Bom dia Léo, bom dia galera, sexta-feira hein já, caramba, a semana voou. Bom dia Martinha. Já estava bom quanto ontem, viu Léo? Exatamente, ontem Martinha, diga-se de passagem, a gente estava falando aí na tarde, operando o índice, né? Isso. Não vou nem ficar enchendo a bola dela, porque nem precisa, pelo amor de Deus, a mina destruiu no mercado. Ontem foi um dia atípico, porque normalmente eu não fico operando até aquele horário, mas deu muito bom, viu Léo? Foi um estudo valioso para mim. Foi muito legal, você está de parabéns aí, depois compartilha, compartilha com o pessoal aí, né? Mostra o que você fez, os objetivos, até o que você estava falando de manhã, né? E ele conseguiu chegar nos preços que você estava estimando. Isso, exatamente, foram 1180 pontos, coisa linda. Pô, quem fala, pelo amor de Deus. Uma semaninha meio morta, achar um dia bom assim é sensacional. Ah, é verdade, é verdade. Depois eu mostro aí para a galera. Por hora eu estou atenta aqui para as operações de hoje. E quando ficar um pouquinho mais tranquilo, eu mostro o que aconteceu ontem. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, sou o Leonardo, sou o Chico Trader. Estamos aqui todos os dias das 9 da manhã às 11, fazendo uma transmissão aberta para vocês, totalmente gratuita. Nós aqui, o pessoal do portal do Trader. Somos traders profissionais, eu opero em minha própria conta, na conta real. Então, por este motivo, razão e circunstância, nós não podemos dar nenhum tipo de call ou operar com a janela compartilhada, né? Que é totalmente proibido, a CVM não permite. Que a pessoa física opere e dê calls e dê, como é que posso dizer, te influencie em fazer alguma coisa, ou mostrar o que ela está fazendo. Não pode, é proibido. Então, nossa ideia aqui é 100% educacional, tá? Então, quem não conhece, fica o convite aí, quem está no YouTube também. Bom dia, bom dia a todos. Vocês vão acompanhar essa nossa live. Fiquem atentos também, o pessoal do portal. Todos os dias, às 20 horas, estão colocando os novos vídeos no canal do YouTube. Então, atenção, tá? Vídeos sempre de qualidade. Perfeito, Léo. Oito horas da noite aí, quem já... Bom, o mercado já está fechado, está tranquilo para estudar, né? Então, oito horas da noite aí, tem vídeo novo no canal do portal do Trader. Enquanto isso, enquanto a gente faz a transmissão aqui, eu acabo de terminar uns pontinhos aqui. Eu tive que sair um pouquinho mais tarde de casa, foram 15 minutinhos que eu não consegui terminar o meu estudo. Mas, não mudou muita coisa de ontem, é só traçar, só vou traçar algumas coisas aqui para cima, né? Acima dos 97, 170, né? Quem estava operando ontem, foi a primeira máxima da manhã, 9h30, 9h28, alguma coisa do tipo. E aí, o mercado recuou, caiu, fez mínima, voltou. E aí, quando rompeu essa máxima, foi boleto atrás de boleto, Itaú tomando mais de 1.500 lotes da mercado. Foi uma loucura, loucura, loucura. Foi uma coisa linda. Foi bem interessante. Você já aproveitar, Martinha, e dar uma sapecada nisso aí, se você não estiver fazendo nada? Ou depois você faz, hein? Eu estou dando uma estudadinha aqui, em alguma possibilidade aqui, mas eu prometo que eu vou explicar. Bom, gente, assim, acho que, em geral, o que eu posso falar é que eu estava estudando ontem, a expectativa de ontem. Até foi 9h15 da manhã que eu postei para o Léo as minhas expectativas de índice. Foi, basicamente, contagem de ondas de Elliot. E é o que eu chamo de operar as memórias, né, de mercado, assim, pegar os pontos onde já aconteceram acumulações anteriores ou formações de topos de fundos anteriores. Deixei aquilo ali marcado. E aí, eu já estava com viés autista por causa da contagem das ondas mesmo. Foi uma operação muito longa. Foi o meu único desconforto, assim, porque quando travou aqui, ó, nessa região aqui... Nossa, isso aí foi chato demais, né? Nossa, mas eu, coitada do Nelson, até uns palavrões lá no WhatsApp para ele. Porque, olha só, gente, eu comprei no 96,350. Foi aqui, ó, peraí. Eu paguei aqui o bendito. 350, aqui, mais ou menos. Eu paguei aqui. E aí, ele ficou enroscado aqui, ó. Eu falei, caramba, né? Porque eu queria vender ele por aqui, né? E aí, ele ficou muito enroscado aqui. Isso aqui parece que é curto, gente, mas isso aqui durou a eternidade. Foi engraçado isso. Ah, foi, super engraçado. Então, ele ficou aqui um tempão, assim, infinito. Parecia que eu tinha morrido e estava na eternidade, não ia acabar mais. E aí, assim, depois que rompeu, eu falei, beleza, né? Tem esse outro topinho aqui para romper, mas graças aos compradores, lindos. Ele rompeu direto esse topo aqui, nem deu bola. Nossa, ele é topo. Ele rompeu direto, aí depois voltou e, ó. E diga-se de passagem que quando a Marta estava nesse acúmulo aí, a gente estava no mesmo barco aí, a Marta. Ah, Martinha, na boa, estou fora, mano. Se os papéis não sobem, não sei o quê, estou fora. Virei vendido com o stop no 700. E aí, eu vou estopar. É, porque o que deu a impressão que ia virar, né, Léo? Porque, assim, ele acumulou, ele formou esse fundo, acumulou, rompeu. A gente pegou isso aqui, não saímos da operação. Puta, é verdade. Gente, isso aqui, ó, esse fundo aqui está em 370, eu acho. Eu paguei aqui para baixo, então eu não entrei aqui. Eu entrei aqui. Eu entrei aqui. E aí, eu peguei essa puxada. Aqui, eu fiquei extremamente arrependida de não ter saído na formação desse topo aqui. Só que eu falei, bom, já estou aqui, né? Deixa eu acreditar no negócio, na minha análise. Então, aí, deixei o meu stop lá direitinho, perdendo esse fundo aqui. Eu ia ficar muito puta se o stopasse mais, né? Eu estava lá na operação, eu falei, beleza, vamos treinar a disciplina. Vamos treinar a minha técnica. E aí, depois que eu rompeu esses 500 aqui, aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Rompeu esse topo aqui, eu ajustei stop. Então, para mim aqui, depois desse topo rompido, a minha operação não tinha mais risco de dar ruim financeiro. E aí, foi só aguardar os 530 lá. Eu tinha os 570 como expectativa final. E aí, foi que foi, gente, ó. Ó, acumulação aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ele passou meio que reto, mas, ó. Ele veio, essas regiões aqui de formação, porque eu acredito que possa formar topo e fundo. Aqui, ó, tá vendo? Sai muito negócio aqui, normalmente, quando ele volta, normalmente, quando ele volta, ele tende a formar topo ou fundo. Depende da direção que ele está vindo, né? Se ele está vindo de cima, ele tende a formar um fundo. Se ele está vindo de baixo, ele tende a formar um topo. Então, eu marquei essas regiões e determinei uma saída para mim. E aí, deu tudo certo. Foi lá e busco. Ainda peguei outra, 150 pontos de venda, Léo, perto do fechamento. Eu saí 5 horas, porque também dá, né? Chega, né? Chega. Aí, chega. Mas foi isso, galera. Foi, basicamente, isso daí. Eu estava fazendo uma contagem da onda e a onda da sub-onda e tal. E aí, deu tudo certinho aqui. Ah, foi muito louca essa operação. Foi, foi muito louca. Foi muito longa e muito louca também. Mas aí, pessoal, é para vocês verem como os estudos valem a pena, tá? Exatamente, é isso aí. Junto com o psicológico, né? Porque, tipo, eu tenho outro estilo operacional. E, para mim, ali, virou tudo. Falei, ó, Marta, tchau. E uma coisa legal. Tipo, um não influencia o outro, entendeu? A gente está ali operando. Eu, ó, Martinho, na boa, pulei fora, vou virar venguido aqui, não sei o que. Beleza, Léo, vai. Eu estou acreditando, hein? Ninguém... Ah, vai sair do barco. Ó, cuzão, hein? Tem essa, entendeu? Tipo, a gente está operando e tem visões ali. Eu, num curto prazo, a Marta também não curto, mas outro estilo de visão, né? E isso que é legal, gente. E o que é legal, Léo, eu acho que até resume a intenção nossa aqui, porque, assim, quando, gente, quando vocês operam por conta, quando vocês fazem a própria análise, acreditam na própria análise e operam de vocês, quando vocês têm segurança no que vocês estão fazendo, vocês não sentem essa necessidade de ir no call dos outros, entende? Eu acho o Léo foda pra caralho no que ele... Muito, ele é ótimo no que ele faz e, assim, só que ele faz o dele e eu faço o meu, entende? Nada a ver, né, Marta? Eu vou fazer as coisas com ele, mas eu não preciso copiar as operações dele. E isso, essa liberdade de você, de ser trader autônomo, é disso que a gente está falando. É por isso que aqui a gente não dá call, por isso que a nossa intenção aqui não é influenciar vocês. É mostrar como é bom e como é importante cada um fazer o seu. E é exatamente isso que o Léo falou, a gente troca ideia pra caramba, mas a gente não se influencia, assim, pelo outro. Às vezes até, muitas vezes converge, né, Léo, a nossa expectativa, mas quando não converge também, tá cada um na sua ali, fazendo tudo que acredita e é isso aí, cara. Não tem essa, ah, o Léo tá vendido, eu vou vender, porque o Léo tá vendido. Não, o Léo tá vendido legal, eu vou ver se eu concordo com ele. É muito legal, isso é muito gostoso. É simplesmente uma troca, né, a gente tá trocando informações e conhecimentos, né, então, a Marta me passa um conhecimento que ela tem e até, às vezes, me passa uma certa, tipo, não tranquilidade, mas assim, ah, por exemplo, nesse movimento que eu tava comprado, eu tava acreditando, mas por outros motivos, não tenho nada, não sei ver, olhar, eu não sei interpretar um gráfico. E aí ela veio e me explicou, por causa das ondas, isso e aquilo, eu falei, porra, que da hora, né, show de bola, então, tamo no mesmo barco, eu tenho os meus objetivos, você, os seus, as minhas análises, as ideias batem, né. E aí, por algum outro motivo, a minha ideia não bateu, mudou, e o cenário, tipo, ficou de lado, a Marta acreditou na operação dela, falou, não, eu estudei isso, isso e isso, e, tipo, vamos, segue o jogo. Foi o que a gente fez. Nossa, o mercado acabou de romper uma máxima, hein. Pois é, tô vendo isso agora. É, eu vou ficar, mãos pro alto aqui, esperar o indicador. Uma coisa muito interessante, tá, gente, que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que vocês também vão querer saber de anos e anos e anos e anos que eu tenho de casa, sempre, tá, quando tem algum indicador, é muito importante, um indicador que pode ser um divisor de águas, não que ele vá ser, tá, que possa, pode ser, os que eu julgo, tá, payroll, livro badge, algum discurso de um presidente em uma época muito delicada, uma decisão do STF, qualquer coisa do tipo, assim, que for muito relevante pra economia e dados que possam mudar o cenário econômico, eu sempre opero bem na manha até esse dado ser divulgado, tá, por quê? Porque existem visões diferentes de mercado, eu tenho a minha visão, a Marta tem a visão dela, o Caio tem a visão dele e assim seja. Assim como os players dentro de grandes instituições, cada um tem um cenário, então cada um tem uma expectativa, antes de sair esse indicador, muitos podem fazer o quê? Pô, eu vou diminuir um pouco da minha posição aqui, e puta, sai tomando aí mil lotes a mercado. E se eu tô operando ali, eu não entendo esse tipo de movimento, porque é uma boletada aleatória, sabe? Então eu me resguardo, antes desse indicador importante, pra ver como os players vão atuar quando for divulgado o dado. Então muitas vezes quando tem fed, coisa do tipo, eu sempre vou na manha, ah, tem uma abertura legal, vi uma abertura boa, vi, entro, beleza, faço, saio fora. Se não, eu não vou ficar caçando operação, vou bem devagarzinho, tá? Uma dica aí pra vocês, não sei se a Marta faz algo do tipo também, mas eu sempre guardo energias para o indicador. Você sabe que eu nunca reparei se eu fico operando indicador, assim, porque como, é óbvio, né, o gráfico, ele mostra alguns padrões, mas obviamente ele não dá um nenhum adianto sobre o que vai sair. Mas eu nunca reparei, assim, se eu, tirando o payroll, que eu fico bem esperta, e às vezes eu gosto de operar o payroll pelo fluxo, eu fico de olho, e até ver contigo sobre, é que você opera o índice, ou você opera pelo dólar mesmo. Ah, não, eu opero o índice, mas é como eu te falei, Martinha, teve épocas que eu já operei, tem até uns vídeos meus no YouTube operando o payroll de dólar, tirou o payroll. E aí eu dou uma olhada, assim, no fluxo, eu acho que dá pra fazer muita escola quando é payroll, assim, porque como, é como se fossem padrões mais bem marcados de fluxo, pra você ficar atento, e sendo, e é mais fácil de entender, porque ele acontece de uma maneira mais clara, mais forte, que dá pra ver melhor no book. Eu acho que, pra mim, que não tem muita, que eu não sou muito boa de fluxo, mas eu uso ele pra me apoiar. Então, eu acho que no payroll, eu consigo enxergar melhor, porque é mais nítido a movimentação de fluxo. É, que tem mais player, né? Todos estão ali ligados no momento da notícia. E aí eu consigo enxergar melhor o comportamento ali no fluxo, do que em dias normais, assim. Eu também acho muito melhor em dias. Por isso que pra operar fluxo tem que ter movimento, tem que ter player, coisa do tipo. Senão o mercado fica meio jogado. Quando eu sinto falta de player, eu sinto dificuldade em operar. Então, é... É uma coisa que tá linkada com a outra. É. Deixa eu... Eu vou mostrar um... Eu não sei se posso mostrar agora. Eu tô mostrando um gráfico, tá? Eu não tô falando nada. Não sei. Olha só, galera. Vocês viram que eu tava ajeitando essa faixa aqui, né? Coloridinha. E marquei essa linha azul aqui. Essa linha azul aqui me chamou a atenção por causa desse topinho aqui. E aí eu vi que... Foi suporte aqui, tá vendo? Vamos lá. Deixa eu mostrar. Ó, foi suporte aqui. Aí foi uma resistência bem feitinha aqui. Foi meio que um miolinho, vamos dizer assim, que ele é um divisor. Um ponto divisor, vamos supor assim, de direção de curtíssimo prazo. Eu percebi que aconteceu bastante movimentação aqui também. Ó, ó. Ó a rabisqueira aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. Aqui também. Então, eu tenho isso aqui marcado pra mim como uma região de possível. Possível formação de topo. Se não for aqui, o ajuste dessa formação vai ser muito curto. Por quê? Aqui tem outros tocos formados, ó. Esse é o quê, Martinha? Três ou cinco? Esse é cinco. Cinco e cinco. Ó, tem uns topinhos aqui, tá vendo? Eles são discretos. Eles estão no meio da rabisqueira. E eu presto muita atenção neles. Tá vendo que esses topos que eu acabei de apontar pra vocês aqui, tem uma linha aqui, ó, que faz um suportezinho aqui, ó. Tá vendo? Tá bem alinhado com esses topos aqui, ó. Ó. Opa, essa linha tá torta. Vocês estão entendendo, né? Sim. Então, eu fico de olho nesses detalhezinhos no meio do rabisco, que às vezes a pessoa olha e fala, ah, mas tem preço passando pra sempre baixo. Gente, eu tô olhando... É, realmente, eu tô olhando o miolo do negócio ali. É, eu vejo alguns pontos que estão escondidos entre as barras, dentro desse desenho maior aqui. Eu fico olhando os pontos menores, os mais discretos, os mais internos, vamos dizer assim. E aí eu marco eles. Bem show esse daí. É, a gente tem que esperar esse... Dois minutos pra fechar esse, mais cinco. Então, a gente tem que esperar sete minutos pra ver se isso aqui vai formar um topo ou não. Por que sete minutos? Porque eu tô na barra de cinco minutos, falta dois pra fechar essa, e eu preciso de mais uma do lado dessa barra pra saber se a máxima da próxima barra vai ser mais baixa. Se eu tiver topo, né? Se eu tiver a máxima, uma máxima mais alta, com duas máximas vizinhas mais baixa, eu tenho topo. E aí, definição de topo é isso, né? Então tá bom. Vamos esperar. Vamos ver se o Chico tá disponível pra dar uma palhinha do IPCA e alguma coisa sobre o Perro. Faltam dez minutos aí. Chico, se você tiver na área aí. Ah, a Dole tá cavocando os oitenta, hein? Puta, puta cúmula esse oitenta, hein? Jesus amado. Essa região aí de oitenta, setenta e sete, né? Nossa. Mosqueira que tá nisso aí. Bom, pessoal, hoje temos aí um tema diário, todos os dias, né? A gente tem, né? Que coincidência. Temos um tema diário todos os dias. Você viu? E hoje falaremos sobre histórias e curiosidades do mercado. Então, vamos debater aí bastante coisa. Provavelmente, pós-payroll, tá? Até lá a gente vai ficar atento com os movimentos do mercado. Vamos se programar. Hoje eu vou ficar de... Só escutando, porque eu não sei muito... Gente, às vezes eu acho que eu vivo muito alheia. Eu não conheço muito, não, Léo. Eu mais escuto do que conta, não? É, vou ter que esperar o Caio chegar. Ele quer enciclopédia dessas coisas. É, verdade. Pra mim. Eu sou aquele cara meio chucro lá, que eu entendo do que eu faço e tenho um visorzinho, assim. Só enxergo. Eu abri meus horizontes pra outras coisas. Mais estudos. Assim, isso é mais cultura, né? Não é curiosidade de mercado. Isso daqui não vai ajudar ninguém a fazer day trade. Vamos lá, pessoal. Vou fazer até o seguinte. Eu vou pedir pra vocês um like um pouquinho antes do payroll. Não sei. Tem dia que isso aqui... Tem dia que saiu o payroll e parece que não aconteceu nada, viu, gente? Ah, beleza. Saiu. Falou. E segue o jogo. Tem dia que fica mega agitado. Então, por favor. Vamos mandar um like aí pra gente. Por favor. Mandem um like aí. Dá uma passadinha no YouTube, né? Então, por favor, dá uma passadinha no YouTube, joinha pra cima, um like pra gente. Isso ajuda que o nosso trabalho chegue em outras pessoas, que mais pessoas conheçam aqui o portal do Trader, o TNT Lab, que a gente faz todos os dias ao vivo, pra ajudar a galera aí. Ah, Rafael F91. O filme que eu falo direto do homem que quebrou o banco suíço. Sim, quebrou o Barraings. Chama Rogue Trader. Vou escrever pra você aqui, ó. Tem no YouTube, cara, mas assim, a... Acho que a resolução é péssima, tá? Você pode achar em alguns... Tem outros meios de você achar esse filme. Acho que já tem disponível gratuitamente em vários lugares, tá? Tá? Diga-se de passagem que eu acho um dos melhores filmes, tá? Depois do... É que, assim, o do Barraings não foi algo que eu vivi, né? Então, se você pegar aquele filme A Grande Aposta, que foi da crise de 2008, foi algo que eu vivi e eu passei. Então, pra mim, teve muito mais impacto. Eu achei o filme sensacional. Descobrir a essência, como ele começou, do pessoal hipotecando casa em cima de casa. Puta, vendendo lixo pra galera. Isso, como os caras foram descobrindo, assim, foi algo muito ridículo. Me chamou... Puta, eu achei muito legal. É um filme que eu já vi várias vezes, assisto de novo. E acho sensacional. Sensacional. Mas esse... Porque eu vivi, né? Esse da rainha, do Barraings, cara, é legal porque ele... Deixa eu até descompartilhar aqui. Ele é legal porque ele passa várias cenas do pregão, do cara na China. Puta, é muito legal. Muito legal. E aí mostra também o que que um... O que que pode fazer com a cabeça de uma pessoa, cara. O mercado, se você não conseguir se doutrinar, se você não se encaixar junto com ele, e não saber ter controle da situação. A gente vê nesses filmes, assim, como que as pessoas se comportam, né? A gente vê como que o dinheiro mexe com as pessoas, assim... Nossa! A galera que tá dentro do mercado financeiro ou fora. Como que o conhecimento afeta o comportamento da pessoa. Você vê a questão de índole mesmo. E como, às vezes, parece que a pessoa é muito foda, mas ela é uma pessoa muito sem noção. Né? Pelo menos, eu vi um pouco desse lado, assim. É, gente. Exatamente. Tem muito disso. Muito disso. Tem filmes e filmes, né? Tem vários filmes de mercado, né? Então, eu acho que, assim, os melhores que eu já vi foram esses dois aí. É, falando de mercado. Eu fiz uma palestra do Jordan Belfort, que é o cara do filme lá, Grande Aposta. Só que é o real, né? O que ficou preso lá e tal. E daí, ele falou que no filme, ele é muito exagerado pra realmente passar mais emoção pra galera. Cara, é, mas ele, cara, ele contou, assim, que no filme, você fala, assim, o cara é meio mau caráter, eu achei, né? E aí, ele falou que, tipo, custou muito caro aquilo tudo pra ele, sabe? Ah, mas a vida não... Ele não viu os filhos dele crescerem, então ele começou a ver valor nas coisas, depois de perder, realmente, não é uma questão de dinheiro, né? Que dinheiro não sabe fazer, né? Até hoje. O cara, você assiste uma palestra, o cara é uma nota. É, mas você vê, assim, a pessoa contando como que é, assim, você vê que, às vezes, a pessoa acha que sabe o que tá fazendo, mas ela não tem noção, porque não tem noção da consequência, né? É, tipo, você pegar a vida de um ex-drogado, que passou anos da vida com drogas, depois o cara acorda. É. Ele vê tudo que ele perdeu, o que ele fez de merda. Dinheiro também é uma droga, se você não souber lidar com ele. É verdade. Delícia de droga, né? Tô brincando. Sou viciada nessa merda. Agora é brincadeira. Gente, olha só que bonitinho aqui, ó. Tia Marta marcou aqui. Tia Marta. Onde fez o topinho? É, no 800. Dentro do box, desse cachote aqui, ó, que eu falei pra vocês. Uhum. Então, acho que vale a pena vocês ficarem atentos a isso aí. Isso aqui é ótimo pra vocês colocarem, por exemplo, objetivos, assim, de operação. É, às vezes eu faço, às vezes, eu adoro fazer isso. E aí vocês podem definir um ponto qualquer dentro desse intervalo aqui, pra colocar saída de operação. Isso é muito legal. Muito legal. Mas tá aqui, ó. Formado o topo aqui dentro. Esse negócio que a gente tá falando do dinheiro, galera, é bem verdade. Porque você tem que saber usar, entendeu? O dinheiro tem poder, tem energia. Então, se você não tratar ele bem, se você fizer besteira, a punição é cara. Nossa, Eliane Alves no YouTube. Deixa eu respondê-la, ó. Eliane, eu não sei se você tá querendo berrar com a gente, mas, assim, a caixa alta, é assim que ela, na etiqueta da escrita, quando você escreve, assim, caixa alta, parece que você tá berrando com a pessoa. Mas, tudo bem, eu vou deixar passar, porque eu acho que você não tá nem sabendo o que que tá acontecendo aqui, deve tá chegando agora. Eu e o Léo, que estamos apresentando aqui, nós somos traders, tá? A gente opera na nossa própria conta. E a gente não tá aqui pra ficar mostrando nem dando call de operação pra ninguém. Por quê? Porque nós não somos analistas certificados. Existe uma lei que exige que qualquer pessoa que vai influenciar tomada de decisão de outras pessoas em relação a investimentos, elas tenham esse certificado. Nós escolhemos não ter esse certificado porque a gente gosta de executar essas coisas na nossa conta. Então, quem dá call de compra e venda não pode executar a compra e venda na própria conta. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. A gente não pode fazer isso, mostrar ponto de entrada e saída enquanto a gente acontece, porque a gente não... É por lei. A gente não pode fazer isso, tá? Então, por isso que você não tá ouvindo a gente falar compra aqui e vende ali. Mas o que a gente faz aqui? A gente busca ajudar vocês na parte educacional. A gente mostra as nossas operações depois que elas já foram fechadas. Pra mostrar o racional. Por que a gente entrou? Por que a gente saiu? Mostrar alguns padrões. E aí você pode aplicar isso na sua operação, abrindo a sua plataforma, estudando o seu gráfico. Então, a questão aqui... O nosso intuito aqui, ele é 100% educacional, tá? A gente faz isso aqui todos os dias, das nove até meio-dia. E é isso, tá? A gente tá fazendo um trabalho que visa a educação de quem nos assiste. E junto com isso, obviamente, cumprindo as leis brasileiras, né? A CVM, que é uma autarquia que regula os mercados e fica de olho em tudo que todo mundo faz. Todo mundo que tá dentro do mercado, ela fica de olho. Então, a gente não... Mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia ficar mostrando aqui. Nem ficar falando compra aqui, vende ali e tal. Porque nós não somos analistas, tá? O que mais? E é isso. Basicamente, assim, é isso. Boa, Martinha. Tá bom, então. É. Obrigada, Léo. Acho que é bom a gente esclarecer. A gente passa esse recado de meia em meia hora aqui. Justamente pra atualizar a galera que tá entrando no... Na página, enfim. Mas tem gente realmente que entra nesse intervalo entre um recado e outro. E não entende o que tá acontecendo. Mas é isso que tá acontecendo, tá? A gente não pode ficar influenciando tomada de vocês. Porque senão vai dar ruim pra gente. Tá saindo dada aí. Peraí. Já foi a época, né, mano? O índice não... O índice não se mexe. Pois é. E o dólar também tá lá no índice também não, viu? Ah, o dólar tá sendo 79. Bateram até o... Ah, mas ele já foi muito mais nervoso que isso. Já, já. Foi como eu falei, galera. Existem épocas do mercado, né? Então... Tem época que a economia tá mais de olho. Porque o dado pode influenciar mais na economia. Tá todo mundo mais focado nisso. E tem época que o resultado da taxa de desemprego, folha de pagamento, não vai mudar dados econômicos. Então... O cenário vai continuar o mesmo. Parece que agora tá agitando um pouquinho mais. É, vamos ver. Eu tinha colocado uma compra mais pra baixo. Não chegou no negócio? Aqui no índice saiu... Puta, o mercado tava saindo a... R$650,00? Tomara até o R$7,000. Agora tá em R$7,000, uau, hein? Tomara R$7,000, voltou pro R$700,00. Aí agora entrou um cara comprando 150 contratos. Meu Deus. Tipo, ontem, durante o mercado, o Itaú deu uma limpada de 2 mil contratos. Tipo, na hora do indicador, ninguém entrou. Foi como eu falei, galera. Eu, pra mim, daqui pra frente, o payroll vai ser cada vez... Já, já, ninguém nem olhar pra ele. Depende muito da época, né? Um livro bege, um fed, tem muito mais mercado do que payroll. Ah, sim. Mas vamos lá. Ah, deixa eu ver. Alguém perguntou alguma coisa relevante aqui? Acho que não, né? Acho que não. Bom, pessoal. Eu vi até alguém falando que aqui travou. Meu Deus, se sua plataforma travou com essa oscilação, toma cuidado, bicho. Porque nem mexeu o mercado. A plataforma é ruim. Pra operar fluxo, não deve prestar. É, tá bem tranquilo. É, foi um movimentinho muito... Léo. Oi, Chicão. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Bom dia, Chico. Espero que todos tenham um bom dia aí, uma boa sessão, um bom movimento. É, apenas pra dar uma ilustrada aí nos comentários de vocês, em relação aos dados divulgados. Tivemos aí a divulgação do payroll agora, a taxa de desemprego, salário médio por hora trabalhada. Em relação ao payroll, que engloba, diferentemente da ADP, que é uma consultoria que traz aí a criação de vagas no setor privado, o payroll traz a criação de vagas no setor público e privado. Expectativa aí em torno de 180 mil vagas criadas, foram criadas efetivamente 75 mil. Ou seja, bem abaixo aí dos números, bem abaixo da estimativa, de alguma forma, confirmando as expectativas divulgadas aí pela ADP na quarta-feira, antes de ontem. A taxa de desemprego ficou inalterada, estável em 3,6% em maio, como previsto. Agora, o salário médio por hora trabalhada é que veio abaixo das estimativas. Esperava-se em torno de 0,3%, 0,30% e ele cresceu 0,22% em maio, sobre abril. Na base anualizada, esperava-se um crescimento também de mais 3,2% no salário médio por hora trabalhada e ele subiu 3,1%. Então, nós tivemos aí, em linha geral, taxa de desemprego mantida, inalterada dentro das expectativas. Uma redução ou uma expectativa maior em relação ao salário médio por hora trabalhada, seja na base mensal, maio sobre abril, ele subiu 0,22% de uma expectativa de 0,30% e na base anualizada, 3,2% veio um número abaixo também, 3,1%. Então, os dados considerados aí, pelo menos num primeiro momento, mais fracos em relação à expectativa. Tanto que os índices futuros de Nova Iorque reduziram a alta e o dólar e os juros dos Treasuries também enfraqueceram, acentuando a queda aí, que criou o número de vagas abaixo do esperado e também o crescimento dos salários em base mensal anual desapontou um pouquinho aí as expectativas. Então, acompanhar agora a releitura aí desses números, a releitura desses dados após, então, a sua divulgação. O S&P, nesse momento, sobe 0,11% e o Dow Jones Futuro 0,07%, como nós falamos aí, perder um pouquinho aí da sua força, do seu fôlego após a divulgação do payroll. E só para completar, além desses indicadores já disponibilizados, 75 mil vagas criadas em maio, taxa de desemprego em 3,6, salário médio por hora trabalhada 0,22% de alta em maio, anteabril e 3,1% de alta na base anual. Nós tivemos a geração de empregos, a geração de vagas de abril revisada para menor, vejam só, de R$ 263 mil para R$ 224 mil e março também de R$ 189 mil para R$ 153 mil. Então, de uma maneira em geral, números bem mais fracos aí em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá bom? Outra coisa, o dólar índex caiu 0,03%, a R$ 97,01 pontos, R$ 97,01. O euro ampliou a alta 0,33%, passou da casa de R$ 1,13 a R$ 1,13,14. O iene passou a subir também rapidamente diante do dólar americano, sobe 0,30%, agora na mínima do dia o câmbio, a 108 unidades de iene por dólar. Libre esterlina também se fortaleceu, sobe 0,40 e o franco suíço virou e passou a subir 0,36% diante das moedas menores. Todas elas, majoritariamente, passaram a subir diante do dólar, o dólar australiano, canadense, Nova Zelândia, peso do México, peso chileno, peso argentino e rublo, todas em alta, o dólar caindo. O dólar segue em alta apenas diante da lira turca, RAND, rupia da Índia e o ONU da Coreia do Sul. As demais vão operando todas em alta, o dólar cai, acompanhando aí os principais pares do câmbio do dólar americano. Para nós aqui, também uma queda significativa aí na curva de juros, DIs, janeiro 20, 21, 23, 25 e 27, além da renovação das mínimas aí por parte dos DIs, da curva de juros a termo, eles estão reagindo a esses números evidentemente divulgados aí nos Estados Unidos, a queda dos juros dos títulos americanos, dos treasuries e também a desaceleração, desaceleração do IPCA de maio, que ficou em mais 0,13% e também o IGPDI, que foi divulgado de manhã também desacelerando aí em relação ao número anterior. O IGPDI, ele caiu para 0,40 de 0,90 no mês anterior. Então a somatória aí trouxe queda no dólar, queda nos juros, tá bom? Boa, Chico, obrigado, cara. Valeu aí pelo panorama aí do mercado geral após o indicador. Valeu mesmo. Perfeito, é isso aí. Então agora vamos acompanhar a releitura, a interpretação aí de todos esses números, criação de vagas então bem abaixo aí das estimativas nos Estados Unidos, esperavam ser em torno de 180 mil, vieram 75 mil, taxa do desemprego inalterada 3,6 e as revisões para baixo, isso também é um dado bastante observado pelos investidores não só aqui, mas também nos Estados Unidos. relembrando abril de 2,63 de mil para 224 de mil e março 189 de mil para 153 mil vagas, portanto reduções aí bastante significativas nos meses anteriores, abril e março e também o salário médio subindo menos que o esperado. Reação imediata dos mercados americanos, futuros de Nova York, dólar e juros dos Treasuries perdendo fôlego aí após os números. Poxa, perfeito, obrigado aí. Mais uma vez, obrigado por elucidar aí. Nada, que é isso, muito legal, muito bacana participar desse bate-papo aí dessa parte educacional aqui do portal e só completando, na verdade não só completando, mas repetindo, tivemos números de inflação aqui melhores que o esperado. o IGPDI 0,40 também esperava-se aí alguma coisa em torno de 0,30, 0,40, ele veio mais ou menos em linha, mas se desacelerando em relação aos números anteriores. E principalmente o IPCA de maio, que veio abaixo aí da estimativa, também se desacelerando o IPCA, a inflação oficial aqui no Brasil. Valeu, Chicão, obrigado. Bom pregão para todos. Vamos que vamos. Obrigado, Chicão. Obrigada, Chico. Gente, eu tenho um trade no detalhe para mostrar para vocês. Boa, Martinha. Essa operação calma de payroll que nem parece, mas foi, né? Bom, eu tinha comentado com vocês ali que eu tinha deixado uma compra mais para baixo e tal, o que eu fiz, ó. É o mesmo princípio ali da coisa que eu estava explicando ali para vocês. Ó, eu deixei uma compra nessa linha aqui, no 69, tá? A entrada foi no 69, eu paguei 3869. Por quê? Eu deixei, eu marquei, né, esse pedaço aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Eu quis comprar essa região que eu acreditei que pudesse ser formação de fundo. O ideal para mim, lindo, maravilhoso, seria o quê? Comprar por aqui, né? Mais baixo ainda. Só que eu acreditei que se o mercado vier muito para cá, ele já está muito perto de um gatilho vendedor e aí poderia assinar um movimento de venda muito rápido. O que seria bom ser estopada rápido, melhor que ficar carregando operação do calor. Mas eu achei que aqui já não valeria o risco. Então eu deixei uma compra no 69, nessa linha marcada amarela aqui, ó. Já tem um topo aqui no comecinho do gráfico aqui, ó. Formado aqui. Aqui o topo ele está um pouquinho para cima, mas é nessa região de 69. Tem um fundo um pouquinho para baixo, mas é região de 69, 70. Então eu resolvi pagar esse 69 aqui no dólar, deixando o estoque objetivo um para um, tá? Cinco de ganho para cinco de perda. Na verdade, aqui estava até um pouquinho mais para baixo. Eu coloquei aqui o stop no fundo, perdendo o fundo anterior, tá vendo? O fundo anterior está aqui. A minha estratégia normalmente automática é cinco, é um para um, né? Cinco de ganho, cinco de perda. Esse aqui, essa operação eu fiz ela na mão. Paguei 69, deixei saída no 74 e olha só o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, entrada em 69. É que a linha está no número quebrado, mas foi 69, tá? Então eu deixei a saída no 74, ele bateu, ele passou um pouquinho e voltou. Então eu consegui pegar cinco pontos. Eu nem considero isso que foi operação de payroll, porque isso aqui é um movimento que ele acontece mesmo, você consegue encontrar padrões disso aqui mesmo sem dado. O que eu achei interessante aqui foi, porque a liquidez, né, estava melhorzinha. E ele está mais rápido, tá vendo que a frequência dele está aumentando, o tamanho das barras está ficando maior. Então eu consegui pegar essa operaçãozinha aí contra a tendência, né, porque ele está caindo, eu fiz uma compra. Peguei e já garanti meus cinco pontos aí, agora estou só, só não aguardo. Essas linhas aqui estão só para mostrar para vocês aqui onde que eu sairia da operação aqui, aceitando o quanto de prejuízo eu aceitaria para sair da operação. Boa, Martinha. Nossa. Desculpa, gente. Nossa, Léo, calma. Engasguei quando fui falar boa. Quando eu sair da minha opereta aqui, eu também compartilho. Boa. É que, infelizmente, o índice está meio devagar. Vamos ver se ele consegue aparecer uma galerinha aí para operar, né? Pois é. É um negócio que está tão lerdo que, assim, tipo, já é o terceiro trade que eu não consigo executar pela fila do mini, sabe? Tipo, tem 500 na fila, o cara toma 250 e volta tudo. Está cruel o negócio. Também vai começar o pre-open dos papéis aqui. Eu fiquei tanto tempo posicionado, eu estou há quanto tempo, deixa eu ver. Eu tinha feito uns três trades e tal, aí fiz mais um agora, que ele começou às 9h37, para vocês terem uma ideia. Está até agora. Nossa Senhora. Já vai dar 10 minutos. Infelizmente, o mercado aqui está travadaço. E agora, quando começar a glas 9h45, tem o pre-open dos papéis, já não é o momento que eu gosto de ficar posicionado, entendeu? Então, eu provavelmente tento me livrar de uma boa parte da operação. Foi o que eu tentei fazer agora há pouco, mas não deu certo. Vamos ver aí. 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 Bom, agora chegou um exato momento. momento que eu deixei aqui, ou stop gain, ou stop, porque já fugiu totalmente da minha análise, do que eu tinha analisado. O mercado lateralizou aí, está dentro de uma consolidação, como vocês podem ver, já vai fazer mais de 10 minutos. Então, infelizmente, eu tenho que apenas observar. Ou pego o gain, que já está muito mais longo, ou pego o loss. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Vamos tocar aí a nossa pauta do dia. Hoje a gente vai falar sobre algumas histórias e curiosidades do mercado. bom, até ia perguntar. A Marta disse que não tem muito, mas vamos saber. Você está por aí, Martinha? Não. Hoje é um dia que realmente, assim, eu fico só ouvindo, Léo. Eu realmente não sou boa contadora de histórias dessas coisas, não. Ah, vamos lá. Então, deixa eu mostrar. Vou mostrar os trades que eu fiz aqui. Ninguém precisa saber o que eu tenho em aberto agora. Mas, opa, de novo. É a quinta vez que eu faço isso. Já eu coloco uma ordem no dólar aqui, que eu vou abrir o gráfico. Ah, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, desde o primeiro. Bom, galera. Então, vamos lá para o Júlio não ficar bravo comigo. Eu sou o Leonardo Chico Trader. Estamos aqui fazendo uma operação do trade no detalhe, tá? Então, fica aí. Vamos começar. Vamos falar do índice, tá? A abertura de índice hoje, tá? Infelizmente, alguém fez uma cagada na abertura do índice, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou até parar aqui, ó. O mercado está totalmente sem contratos, tá? Pouquíssimas pessoas participando da abertura. Já não tive tanta intenção em participar, mas acabei participando, tá? Então, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, o mercado abriu no R$400. Essa região aqui, ó. R$400. Tudo que vocês verem na minha plataforma que não tenha C nem V, que é a agressão de compra e venda, esse trecho aqui, foi o que saiu no leilão. Então, o que sai no leilão, eu não faço nada. Quer dizer, você não tem agressão porque foi leilão. Então, reparem, todos os dias. Olha quem faz a maior parte do leilão. Terra, 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 terra. Sempre o cara, tá? Terra, terra, terra. Enfim. O cara é tão cagado que ele estava com um monte de ordem na tela. E o que o cara do Morgan fez? Bateu cinco contratos a 0,45. Logo depois do R$400, tá vendo? E aí, logo depois, tomaram R$425. Então, coitado do cara aí. Tomou R$500,00. Deve ter doído um pouquinho, né? Dois cruzeiros no bolso aí. Foda, né? Mas, enfim. Tem que ficar atento com o mercado. Não pode fazer cagada, né? E, vamos lá. Deixa eu passar essa abertura. Ah! Conforme essa abertura, esse mercado abriu. No que o mercado abriu, galera, é que eu não tenho um book aqui para mostrar para vocês, tá? Mas, imaginem aqui um book de ofertas, tá? A gente tem aqui, book de ofertas, tá? Aqui, compradores, vendedores. Compradores desse lado, vendedores desse. O que a gente tinha aqui no índice? Estava sobrando 30 lotes na venda, tá, galera? Aqui, exatamente nessa abertura, no R$400. E não tinham compradores. E o Mini também estava abrindo no R$400. Eu decidi fazer um trade mais curto. Eu abri uma venda no Mini, tá? A R$300,00, para eu vender a R$400.00. Acabei de sair da minha operação. Agora eu posso compartilhar com vocês tudo. Eu fiz uma venda no R$400, tá? Exatamente nesse preço de abertura. E com uma saída mais rápida do que o normal. Geralmente eu faço com 70 pontos. Como eu vi que estava com muito buraco. E não tinha tanta venda assim. E também tinha um buraco para cima do R$400.00. Minha estratégia foi. Pego 50 pontos iniciais, R$350.00. Ou, se tomar é R$400.00, eu tomo qualquer coisa acima do R$400.00 na hora. Não fico olhando, tá? Esse foi o primeiro trade. Esse foi o que aconteceu logo na abertura. E outra coisa também, né? Vale lembrar que... Nossa, já tomaram R$800.00. Vale lembrar que este pontinho aqui, ó. Eu julgo muito importante. Assim como esse aqui. Foi a acumulação da parte da tarde de ontem do índice. Beleza? Então vamos lá. Vem no mercado de hoje. A gente viu uma abertura para baixo desse acúmulo no R$400.00. E aí, eu fiz a minha venda e peguei esse primeiro trade, tá? Vamos que vamos. Deixa eu ver qual foi o segundo aqui. Ah, e o segundo trade foi na hora do indicador. Ah, e tivemos o indicador aqui. Perrou às 9h30.00. O que ele fez? Perrou, marcou esse topo aqui, ó. Os caras tomaram na máxima. Tomaram até os R$850.00. Como vocês podem ver. Foi essa região aqui, ó. Ele fez o topo no R$850.00. Ah, e se a gente descer aqui, ó. O volume foi alto. Foi. A gente fez uma boa linha de volume. E o que isso quer dizer? Tomaram R$850.00. No que tomaram R$850.00.00, não vieram novos players participar do mercado. Não tinha mais comprador. Acabou a euforia de compra. Começaram a aparecer alguns caras aqui no R$800.00.00. R$850.00.00, aí entrou venda. Bati a R$750.00.00, tá? Exatamente para baixo desses níveis aqui, ó. Dos topos. Bati a R$750.00.00. Que coincide exatamente com o preço que a Martinha falou. No que eu bati a R$750.00. Eu paguei a R$660.00. A trade um pouco maior. Porque tinha acabado de sair o indicador. Tinham tomado com muita força na máxima. E o mercado não andou. E por este motivo, eu peguei esse trade um pouco maior. Certo? E aí o mercado começou a entrar mais venda. Começou a entrar mais venda. Começou a entrar mais venda. Só que o mercado veio, bateu até o R$400.00. Se vocês lembram, preço de abertura. E quem que estava na venda? XP. Eu vou até mostrar para vocês aqui. O que é uma absorção de fluxo. Ela demorou um pouco essa absorção. Mas, enfim. 0,930. Eu vou colocar até as 9,40. Para vocês verem. Acho que eu tenho que tirar isso aqui. Agitei errado. É. As 9,40. Dá uma olhada aqui. Maior vendedor. A XP vendeu exatamente 445 contratos. Olha o médio dela onde está. No 423. E ele ficou posicionando. Toda vez que o mercado tentava subir, ele posicionava muita venda. E aí vocês podem ver que foi o segundo pico de volume aqui. Ele veio, vendeu, 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 vendeu e parou. Ele tinha vendido uns 300. Foi quando eu entrei na operação. E ele saiu da venda. E aí o que aconteceu? Começaram a entrar mais compradores. Mais compradores. Eu falei, opa. Então vamos nessa. Comprei aqui a 450. E ainda falei. Se vier para o 500, eu tomo mais. E o cara vendeu muito. Liquidez foi na Rabiola. Itaú na Rabiola. BTG na Rabiola. Bradesco na Rabiola. E o mercado não caiu. Com 1, 2, 3, 4, 5 players. Se vier um movimentinho para cima, esses caras vão tomar e vão tomar forte. Isso é uma ideia de absorção de fluxo. Ainda mais quando vem mais de 4 players em cima do mesmo movimento e não cai. Foi o que aconteceu aqui. Mas, enfim. Demorou. Demorou 10, 15 minutos. Porque eles fizeram essas vendas e o mercado não caiu. Mas também não subiu. Então eu interpretei como absorção de venda. Também porque a gente não ficou abaixo dos 400. Ele ficou uma vez só e não rompeu o mínimo. Porque a mínima era 315. Foi lá no 350. Uma patada muito fraca. Aqui nesse momento e voltou. E aí foi o momento que eu comecei a passar para vocês aqui. O panorama das minhas operações. E o que eu tinha visto aqui. Esse movimento de absorção já tinha acabado. Porque a minha análise é para curto prazo. E aí o movimento se estendeu por mais de 10 minutos. Então a minha análise não serve para daqui 10 minutos. Minha ideia era. Ou vou me estopar ou eu vou no gain. Então vou esperar. Aí o mercado subiu 450, 500. Que já dava um pouco de lucro. Eu queimei 50% da operação. E pus o stop na mínima. Exatamente aqui. E aí o mercado subiu. Realizei parcial nos 600 e parcial nos 700. Aí foi o que aconteceu. Realizei parcial nos 600, região de consolidação. E parcial nos 700 antes da máxima. Porque ainda não abriu nem Nova York. Não imaginava que o mercado ia romper os 800 e ia voar. Foi isso, gente. Legal, Léo. Deixa eu dar um print screen aqui. Nossa, falei bastante na minha garganta. Perjudicar para o meu show do final de semana. Ai, meu fonoaudiólogo vai falar que eu estou machucando as minhas cordas vocais. Acho que a gente vai dar uma enroscada, hein? Cadê? Ah, tinha um negócio legal que os caras fizeram aqui. Deixa eu ver se eu acho. Fizeram um vídeo lá na cervejaria. Eu faço cerveja para um cara também. Quer ver? Aqui, achei. Deixa eu ver se eu acho. Onde é que estão os vídeos aqui? Deixa eu ver se eu acho. Sem mexer no Instagram. Os vídeos ficam junto com as fotos, Marta? O que? Os vídeos ficam junto com as fotos? Instagram? Depende de onde você posta. Não, foi aqui um cara postou o vídeo. Depende. Se você postar o vídeo, ele fica no seu feed, que chama. Quando você abre, ele está no feed. Se você posta no Stories, ele sai de lá em 24 horas. Jesus, como isso é difícil. Sabe que eles te usam, cara, do celular? Tá, você tá parecendo, Léo. Tô brincando. Não, eu manjo de mexer em muita coisa, meu irmão. Juro que no Instagram eu não manjo. Tem até a pessoa que mexe, eu não manjo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou demonstrar para vocês aqui. Achei. Compartilhar o link. Eu acho que é compartilhar o link, né? Vamos ver. Vamos ver. Vou mandar para vocês verem, pessoal. Para vocês verem que legal. Depois, quando vocês não estiverem operando, estiverem ociosos. E praticamente aqui, eu vou até fazer uma continha aqui, porque eu acho que já deu para mim aqui. Vamos ver. Não, ainda não. Deixa eu fazer mais alguma coisinha. E vamos seguindo aí, Martinha. Dolinha. Você já viu onde o Dolinha tá? Aqui, ó. Eu vi. Tô vendo, Léo. Tô até estudando ele agora. Ó. Tá chegando, hein? Dois... Dois... Esse meia-cinco, eu julgo bem importante, né? Aham. Diminuir ele aqui, ó. Se romper, eu acho. E isso é o que eu tô falando, né? Pra baixo disso aqui, ele chega nessas regiões aqui do mês de acúmulo, eu acho. Onde que tá isso daí, marcado aí? Aqui, ó. Tá vendo onde tá a seta? Ou tá muito pequeno? Ah, é. Então, eu tô vendo a seta, mas tá pequeno. Assim, eu não tô enxergando o número. Ah, tá. Peraí. Ah, tá, 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 tá. Esses dois. Como você faz isso? Porcentagem. Não, como você faz isso pra aumentar o zoom só aí? É, eu acabei de descobrir. Tem um bagulhinho aqui, ó. Ah, caraca. É o bagulhinho, tá? Legal, olha só. Eu indiquei o negócio e você sabe usar ele melhor que eu. Sigam o tesouro. Dá uma olhada aqui. Isso, faz isso. Olha quem tá na área aí, japonês voador. O programa é muito divertido. Tudo bem? Oi, gente. Bom dia, tudo bom com vocês? Tudo bom, Caio. E você veio de moto? Maravilha. Não, tá um frio desgraçado aqui, velho. Eu tô com uma segunda pele, uma camisa jeans e essa blusa aqui. Essa jaqueta, né? Caramba, bicho. Tá frio, hein? Tá frio, velho. Ou eu tô com muito frio. Mas eu acolhei e tava 11 graus aqui em Rio Claro. Cara, aqui tá frio também, mas eu não sei por que eu não tô de blusa. Tô de camiseta, normal. Não, aqui tá frio. Tá muito frio. Meu pé tá gelado. Será que é mais frio, Caio? Rio Claro, normalmente é mais quente que São Paulo, cara. Mas por acaso, esses dias tem estado mais frio por aqui. E aí, Rio Payroll? Peguei um trade só, cara. E não foi nada muito... Um trade de 90 pontos e nada massa. Mas o trade que eu fiz no retorno foi bem maior do que o do Payroll. Nem parece, né, Payroll? Eu também fiz uma operação, Sasaki. Eu peguei cinco pontos, mas eu nem considero que foi um trade de Payroll. Ontem, assim, quem acompanhou com a gente pegou que o Augusto mesmo tinha falado que ele não esperava muito do Payroll de hoje e que ele não deveria trazer muita novidade. Então, assim, foi um dado importante, mas não foi aquela coisa, meu Deus do céu. Teve um outro dado importante também, que é dado brasileiro, mas não pode ser negligenciado nesse momento, que saiu o IPCA, né, às nove horas da manhã. Inclusive, eu acho que é um papo que vale puxar com o Augusto mais tarde. Porque existe uma expectativa de cortes na nossa taxa de juros. Tem gente estimando aí, tem instituição estimando até três cortes na taxa dos juros ainda esse ano. Então, acho que é o que vale a pena acompanhar de perto. E o IPCA, ele vem para balizar isso. Bom, mas vamos lá, galera. São dez horas da manhã, abertura do Mercado à Vista rolando neste exato momento. Para quem está chegando agora, fica o convite para dar o seu like, o seu joinha, chega junto. Vale lembrar que isso ajuda outros traders a descobrirem aqui a nossa transmissão, tá? Então, para quem estiver acompanhando aí, inclusive se estiver no portal do trader, dá o like aí para você... Dá o like não, o link para você dar o seu like. Se você estiver no YouTube, está mais fácil, né? É só dar o joinha e fidelizar. Vale também se inscrever no nosso canal. Lembrando que às oito horas da noite, todos os dias, nós soltamos um vídeo novo aí para o assunto trader. Se a gente estiver interessado, é só se inscrever. Bom, neste exato momento, 370 traders nos acompanhando. Prazer imenso, satisfação imensa falar com todos vocês. Este é o portal do trader e damos início agora à abertura das ações. Lembrando aí que o mercado futuro abre às nove horas da manhã, né? Dez horas abrem as ações e às dez e meia abrem as ADRs e o mercado norte-americano. Então, daqui a pouquinho teremos um outro bloco aí e a gente vai prestar atenção no que está rolando lá fora, tá? Com relação às ações, acho que vale a pena destacar algumas das notícias dessa manhã relacionadas a empresas. Lembrando que essas notícias que eu passo aqui não tem o viés de fazer vocês operarem ou dar algum call de operação. É mais pra chamar atenção em relação a algumas empresas que talvez vocês tenham em carteira. E aí o que eu recomendo? Entra no site da empresa e vai lá no RI, Relação com Investidores, onde vocês provavelmente terão mais informações. Maravilha? Bom, começando aqui com a Odebrecht, né? Alguns bancos credores, eles decidiram dar início ao processo de execução das dívidas da Odebrecht. E eu estou lembrando bastante dos caras porque tem assistido agora o mecanismo que lançou aí a segunda temporada e faz um paralelo bem próximo com os caras. Bom, a CF, ela deve exigir ali ações da Braskem em garantia a 500 milhões de reais emprestados a Ativos, companhia de açúcar e álcool do grupo. Atualmente o valor pago pelo bônus do Odebrecht revela 92% de expectativa de calote pela construtora, hein? Vixe, está muito bem pelo jeito que os caras não. Está envolvendo aqui a Braskem também. Falando que aqui a Braskem desconhece manobra de advogados da Odebrecht para separar operações alagoana do restante da companhia. Bom, no Globo, intuito de separação seria retomar negociação para a venda da fatia da empreiteira Leondel Basel. Mudando de empresa, vamos falar agora de Ultrapar. A Ultrapar, ela tem oferta de recompra de notas de 2026. Essa oferta, ela superou o valor máximo, hein? De 200 milhões de reais, então pelo jeito teve bastante demanda. E a companhia recebeu ofertas válidas num montante ali de 254 milhões de dólares. Bioceve, ela reduziu o prejuízo líquido, saiu o resultado, né? Em 31,4% no quarto trimestre do ano safra, que engloba janeiro a março deste ano. Mudando agora de áreas novamente, CSN. A CSN avançou em discussão com o governo de São Paulo para a construção de nova unidade de galvanização de aço. Quem gosta de siderurgia, então, é um passinho à frente aí para a CSN. Neo Energia lançou sua oferta inicial de ações que poderá movimentar até 4,74 bilhões de reais. Eneva informou o início da implantação da UTE Jaguatirica em Boa Vista. Mais uma unidade aí. Alianz e Sonai Sierra Brasil anunciaram a conclusão do acordo para a fusão de suas atividades. O negócio da origem é o segundo maior conglomerado de shopping centers do país, atrás apenas de BR Mall. Já cometei uma vez, opinião só pessoal, particularmente não gosto muito de shopping center, tá? Não só de não frequentar shopping, mas... É fato que desde que o comércio eletrônico cresce, 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 o comércio presencial, vamos dizer assim, o físico, ele tem perdido espaço. Motivo pelo qual há mais de década não se constrói um shopping center nos Estados Unidos, muito pelo contrário, se fecha cada vez mais shoppings e redes nos Estados Unidos, tá? E esse movimento, ele é global. Então, tem um ponto positivo que os shoppings são locais de comércio mais seguros, por estar tudo concentrado num único endereço. Mas, por outro lado, o hábito de consumo tem mudado. Então, assim, é um modelo de negócio do qual não me sinto muito confortável. JBS, senadores dos Estados Unidos querem que a empresa deixe de receber recursos de programa de ajuda a agricultores. A subsidiária americana já recebeu mais de 240 milhões de reais de fundo de ajuda a produtores afetados pela Trade War. Olha só. Interessante aí, hein, pra quem acompanha a JBS. Cirela, olha, vamos pro construção civil agora. Paulo Eduardo Gonçalves renunciou ao cargo de diretor de relações com investidores e assumiu direção-geral da Fintech CashMill. Rap Vida comprou o Hospital das Clínicas e fraturas de Cariri, em Juazeiro do Norte, por 16,5 milhões de reais. Essas foram as notícias dessa manhã em relação às empresas. Lembrando, mais uma vez, se você tem algum desses papéis ou está acompanhando algum deles, esperando uma oportunidade de entrada, vale dar um pulinho lá no site da empresa, no Relações com Investidores, e entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Lembrando que são notícias de relevância mais fundamentalista, certo? Indo para as cotações, eu acho que vale até dividir a tela com vocês. E aí, nós temos, neste exato momento, aqui, começando pelo dólar. Dólar futuro trabalha em queda de 0,5%, enquanto o índice futuro trabalha com alta de quase 0,80%. Vamos ver se as blue chips já abriram, já seguem negociando. Petro, Petro, Petro já negocia com alta de 1,90%, alta forte, hein? Já vale e segue fraquinho, 0,16% de alta apenas. No setor financeiro, todos subindo menos que o índice, hein? Banco do Brasil, 0,44%, Bradesco, 0,32%, Itaú subindo quase 0,30%, Santander é o que está um pouquinho melhor, 0,87% de alta. Para fechar, a última blue chip que nós temos aqui seria a Ambev, que sobe 0,34%. Pois é, então temos o índice futuro subindo forte no momento, forte assim, 0,80%, né? Podemos dizer que a Petro, com seu 1,90% de alta, é a empresa que mais colabora para a valorização do índice futuro. E para quem acompanha mercados internacionais, vale lembrar que o S&P futuro sobe 0,30% neste exato momento e o dólar, de forma geral, ele trabalha ali em queda em relação aos seus principais pares. O índice dólar cai neste exato momento 0,40%. Maravilha? Por aqui, olhamos aqui o dólar futuro lateralizado desde as 9,40%, fazem já 30 minutos, portanto que o dólar segue lateralizado. Bom, 9,30% saiu o payroll, foi uma pancadinha para baixo, nada muito expressivo. Seguimos acompanhando a moeda, se surgir alguma movimentação interessante e alguma operação, vai ser um prazer dividir aí essa experiência com vocês, mostrar o meu ponto de entrada, saída e o racional por trás do trade. Maravilha? Turma, vale lembrar que hoje a nossa pauta do dia é em relação a histórias e curiosidades do mercado, certo? Se você tem alguma dúvida específica, coloca aí. Talvez a gente não saiba, né? Mas se estiver na ponta da língua vai ser o maior orgulho poder falar com vocês aí algumas das histórias de mercado, histórias de pregão. Beleza? Bom. Deixa eu verificar aqui mais algum ponto. Show de bola. Aí no portal do Trader, gostaria de mandar um bom dia especial aí para o Murilo Barquete, todos os dias colaborando com a gente aqui. O Experience Trader, todos os dias fiel lá no YouTube, ajudando a galera também, contribuindo com bons comentários. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. E o Rodrigo falou que um dos assuntos do momento é o Banco Pan. Cara, o Banco Pan-americano, né, do Silvio Santos, ele é um assunto, na verdade, é muito, muito tempo. Desde 2010, quando explodiu ali a crise, né, em outubro de 2010. Acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, sim. Inclusive, eu tinha anotado ele dentre os tópicos dos temas de hoje. Tem bastante coisa para falar nesse universo, hein? Vai faltar transmissão. Mas, acho que até aproveitando aqui o momento, e aproveitando o Léo que trabalhou no pregão Viva Voz, acho que dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre as gírias de mercado. Quem é que sabe aí gírias de mercado, galera? Vocês manjam? Estão por dentro? Não tem algo que... A gente vai falar daquelas permitidas para menores de 18, né, Léo? Porque tinha muita, muita podreira que... Nossa! Se der, a gente fala. A gente sabe que todo mundo aqui é adulto, então... Mas tem o sem censura. Mas a versão com censura... Tem várias, né? Como, por exemplo, o pessoal fala, na pedra, tomou galo, né? Ou, aliás, tomou, bateu, né? Enfim, você quer falar um pouquinho sobre isso, Léo? Sobre as gírias de mercado? Olha, as gírias que vinham do pregão, né? Acho que elas até hoje são usadas na mesa, nas mesas, muitas, muitas, muitas. E elas serviam para facilitar, né? Para encurtar o diálogo dos operadores. Porque, você imagina, era tudo feito... Tudo que vocês estão fazendo na mão era feito falado e na boca. Então, não dava para o cara vir aqui e cantar o índice assim, ó. Ó, patrão, aqui está 97.580 com 97.590. Não é muito caro o cara falar 80, 90 para 10. 80, 90 para 10. O que isso quer dizer? Tem 10 nas duas pontas. 80, 90 para galo. Tem 80 com 90 para galo. Ele fala só as últimas duas casas. Ah, então isso era muito comum. E aí, a mais falada, o que mais você ouvia, era o Thiado. O Thiado era fechado, que você tinha que dar o fechado no seu adversário, não. Você tinha que dar o fechado ali no seu companheiro de trabalho, na sua contraparte, né? Exatamente. Por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, pagão a bola. Para muita gente não significa nada, né? O que quer dizer pagão a bola? Exatamente. Sempre quando falarem pagão a bola, o que os caras querem encurtar uma frase? 600, 500, 1.100, 200, tudo que for bola a bola, for redondo, vão pagar pagão a bola. Assim como no dólar, se falarem bola, compra para 10. Tipo, tem 10 na compra 60, 50. Porque todo mundo que está ouvindo o cara cantar o mercado, está de olho no mercado. Então, sabe o preço que ele está saindo. Você não precisa falar a casa decimal inteira, né? Porque isso vai atrapalhar muito as negociações. E aí, tinha o Thiado, Galo, né? Em especificações numéricas, Galo era 50, 100. Era 100 mesmo, o Murilo falando perna, mas eu não peguei essa fase. Quando eu estava lá, era 100, era 100 mesmo, Duque, Terno, Quina, Mil. E o que mais? Tinha, puta, pagão a bola, enfia. Porque um cara acabou de falar, é, enfia, bate, né? Enfia é bate. Bate é vende. Você vende direto no comprador. Ah, pregou a 10 a bola. O cara tinha que vender 10 a bola. Ah, toma 10 a bola. O cara ia lá e comprava do vendedor 10 na venda que tinha a 10, a 20, a 30, a 100, 200, que seja, né? Ah, e curiosidade, né? Galo, se não me engano, é uma herança que veio do Jogo do Bicho, né? É, não sei por que raios, né? Mas veio. É, porque Galo é uma numeração no Jogo do Bicho, o 50, é o número do Galo. Então, tem um pouco de história, né? Quando se fala na pedra, é porque antigamente, quando você ofertava uma ação, você entrava em contato com o teu corretor, que entrava em contato com o operador de bolsa, que ia até uma lousa de pedra e escrevia lá, o Léo quer comprar 5 mini-contratos de dólar a 38,67. Então, ele colocava lá, compra 38,67 e ficava anotado numa lousa de pedra. A partir do momento que estava anotado na lousa, é porque sua ordem estava ofertada no mercado. Então, estar na pedra quer dizer, hoje em dia, que a sua ordem está no book de ofertas. E a gente fala bastante, né? Sobrou saldo na pedra, tem player na pedra, lote pesado na pedra. A gente fala bastante essa gíria de mercado. Para a gente, é relativamente natural. Acho que é uma herança aí do pregão e do avó, né, Léo? Exatamente. Esses eram os termos mais usados. Hoje, na mesa de operações, você não vai ver um cara, ele vai falar, bate, enfia, toma. Mesa de operações, paga duque a bola, paga duque a 100, paga duque a 200. Então, para quem quer trabalhar no mercado e seguir carreira, instituição, coisas do tipo, isso será normal vocês verem esse tipo de coisa, tá, gente? Não achem que já terminou, só porque o pregão acabou. Tem alguns termos, hoje em dia, que são trazidos de fora, né? Ah, eu tô long, eu tô short, eu tô flat. Mas, isso não era usado no pregão. Mas, tem uma junção aí de tudo. E é interessante para vocês entenderem, saberem trabalhar, né? Ah, exatamente, tem até o comentário do Vini ali, tem a antiga moto Sete Galo. Sete Galo era uma moto que era 750 cilindradas, era Sete Galo de 50. Exatamente. A moto dos maiores bandidos do bairro, onde eu morava, era tudo Sete Galo. Potência, né, cara? Potência. O Alex de Paulo ali falou que o número do Galo no Jogo do Bicho é 3. Na verdade, eu dei um Google e aí tem grupos de número, né? E o Galo, ele corresponde ao número que vai, acho que, do 49 até o 50 e pouquinho. É a casa do 50. Enfim, me disseram uma vez que vem do Jogo do Bicho, tá? Por isso que eu comentei aqui. É, eu também nunca fiz Jogo do Bicho, eu não sei, né? Também não posso ver, só que eu tive que dar um Google para olhar. E aí eu vi que tem grupos e aí dentro de cada grupo tem uma sequência de números. E, de fato, o Galo, ele está responsável pelo número 50 lá. Mas, enfim, talvez o Chico, que esse é uma enxiclopédia do mercado, ele... Grande, Caio! Chico, você sabe de onde veio o número Galo da Bolsa de Valores? Ah, eu acho que toda essa terminologia deve ter vindo realmente ou do Jogo do Bicho ou de algum tipo de casa de aposta. Alguns termos, como você bem mencionou agora há pouco, a pedra, termos populares que acabaram sendo devidamente colocados, internados dentro de alguma... De uma atividade específica, né? Outras atividades também acabaram trazendo alguns termos, internando para cada atividade, termos de fora da respectiva da própria atividade. No caso do mercado financeiro, os mais velhos, como você disse, você tinha a pedra, eu me lembro, eu trabalhei na Bolsinha em 83, a Bolsa de Mercadorias, que depois deu origem à BMF, onde você realmente escrevia as cotações, os preços com giz, numa lousa, e o papelzinho subia para uma cordinha e o anotador oficial da Bolsa, ele anotava os preços naquela época, tinha uma corbei, os telefones e tal, as xícaras, você recebia a bule de prata, xícara para tomar o café no pregão, garçom de terno, era um negócio bacana, era uma outra época, um outro período aí. E essa terminologia veio, a pedra, o papel, galo, enfim, essa terminologia aí de números, acho que veio meio que acoplada, ela foi meio que formalizada ao longo dos anos, e acho que ficou como uma leitura aí prática, como o próprio Léo falou, olha, compra fotografia aí, talvez esse aí que você está anotando, eu não tenho certeza, se é o Pedro de Rosa Paulo, Pedro da, Pedro Paulo Rosa, o Pedro da Rosa Paula, que era, depois foi ser operador da corretora 129, Novo Norte, um cara muito bacana, muito legal, e alguns, é, 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 operadores, enfim, depois assistentes viraram, auxiliares viraram operadores de bolsa, enfim, foram para a BMF também, trabalhar no posto, é, que é onde registravam seus negócios, mas eu acredito que seja realmente, é, esse tipo de terminologia que foi implementada, que foi, é, trazida, é, para o mercado, o Zé Dascova está dizendo uma coisa interessante aqui no nosso chat, que também veio do Jockey Club, pode ser o Prado, Cidade Jardim, naquela época você tinha o Jockey Club, muito ativo, com corridas, é, ao longo da semana, fim de semana, você tinha o hipódromo de, da Vila Guilherme, onde você tinha a corrida do Trote, famoso, famoso, famosíssimo, uma pena, que tem acabado também, é, é, era um, era um lugar que, que você tinha uma participação, uma assiduidade bastante, é, grande, né, é, 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 interessante ver que com a ascensão do mercado eletrônico, boa parte dessa linguagem se perdeu, né, se hoje a gente falar para alguém, pô, só ordem, tá no tobogã, É, tobogã, era o, tobogã era o, na Bovespa, você tinha, no começo dos anos 80, já vinha aí, um pouco mais, que era o terminal Racimec, que era onde você fazia, registrava o cartão e jogava nesse chamado, era uma rampinha, era um, um acesso ao registro dos negócios no posto, tobogã. O BMF também tinha, Chicão, eu já, eu deixei, eu ia colocar a boleta lá, foi, para quem não está entendendo, é que antigamente tinha, foi importado para o BMF, negociavam, né, e aí um auxiliar, geralmente ajudava anotando as ordens negociadas, e depois ele colocava essa ordem dentro de uma canaletinha, que ia para trás de um balcão, então a canaleta era o tobogã, porque aí a ordem escorregava, e lá atrás do balcão ficavam os carinhas lá no computador pegando essas filipetas, essas boletas de papel, e passando isso para um sistema eletrônico. então esse era o Monkey Trade System que existia na Bolsa de Valores em que tinha inúmeras conexões, porque era negociado entre pessoas, e aí tinha um auxiliar que anotava o que era negociado, depois ia pra esse cara que, não sei qual era o nome dele mas ele ficava lá no computador passando a limpo essas boletas e aí sim estava registrado no sistema olha como era demorado a negociação e a gente está falando de um mercado de 10 anos atrás ele extinguiu mas a gente está falando de um mercado de uma década e meia atrás, fervia e era exatamente desse jeito que funcionava com uma dinâmica, uma eficiência extremamente baixa era o tempo que demorava uma ordem, galera, vocês não tem noção sabe o Times in Trades que vocês estão vendo aqui 5 contratos comprados pela UBS do Morgan Stanley o comprador o vendedor tinha que procurar o comprador eu tinha que correr o pregão inteiro com a boleta atrás do cara que tinha um jaleco da UBS é o fulano vende 5 pra você não vendeu? ah, vendeu, beleza eu pegava a boleta assinava corria jogava num tobogã que era esse negócio ele escorregava caia na mão do tiozinho que registrava aquilo olha o tempo que demorava não, mas mesmo no pregão eletrônico eu quando comecei um ping, né que é o tempo de resposta online de 400 era ruim de 150 a 200 era excelente e hoje em dia um ping de uma internet de 30 milissegundos olhem pra vocês verem da ordem que caiu de 150 que era o excelente hoje é 30 30 é um normal vai e ainda tem gente que reclama da lentidão eu sempre comento isso hein, pessoal às vezes a tua plataforma ou a tua execução não está lenta não porque a diferença de 150 pra 30 milissegundos o cérebro humano ele já não capta mais ele não percebe essa diferença de frequência e tinha um problema também, viu Caio o Léo vai se lembrar bem disso porque veja só na Bovespa nós tínhamos os auxiliares mas eles não eram tão comuns diferente da BMF que você tinha praticamente um auxiliar pra cada operador porque o derivativo sempre tinha uma velocidade muito maior do que o mercado à vista nas negociações enfim até nas rodas de opções na Bovespa você tinha ali alguma ajuda dos auxiliares dos amigos que te ajudavam a fazer cartão e tal mas na BMF sim você tinha os auxiliares específicos pra cada roda o dólar o ouro a época em que só tivemos o mercado de ouro depois a volta do índice enfim os ativos todos opções mas tinha um problema também que era muito comum você tá preenchendo o cartão no pregão na roda a roda se mexia muito a roda não era estática não era parada era um empurra-empurra e você errava o tique você errava o preenchimento do cartão o lápis ou borrava ou você estendia por uma quantidade você comprava mil e punha mais três zeros ia pra um milhão então você era chamado toda hora pelo assistente do posto pelo funcionário da bolsa pra verificar os números da operação a veracidade da operação porque tinha que corrigir o cartão toda hora ou então ele te ajudava a fazer a correção de alguma forma ou tinha que chamar a contraparte ou você tinha que fazer um novo cartão então isso era normal os cartões eu vou trazer segunda-feira eu prometo eu não tenho aqui infelizmente eu acho que eu distribuí eu dei eu tenho alguns cartões ainda da bolsa e da BMF oi? você me deu um talãozinho de boleto isso eu tinha ainda guardado da época do pregão da Bovespa e da BMF e eu vou trazer aqui segunda-feira vocês vão ver eu vou mostrá-los aqui ao vivo pra ver como era preencher aquela aquele amontoado de letrinhas e bolinhas colchetezinhos sem errar e com as pessoas te empurrando e ao mesmo tempo que você preenchia o cartão como disse o nosso queridíssimo Chico Trader você tinha que acompanhar o pregão cantar mercado e fechar negócio e ainda além além de tudo isso o cara que estava no telefone ficava te perguntando sistematicamente quem comprava quem vendia quem eram os destaques de compra e de venda pra poder informar os clientes de uma maneira geral quem compra quem vende preço, quantidade destaque último negócio saiu no preço porque que eu não comprei eu tava comprando ou vendendo no preço enfim tá fora da roda e o pessoal te empurrando e aquilo andando sistematicamente é bem foi bem interessante isso foi bem o Léo viveu bastante isso aí também e e e e era uma era uma uma situação bastante interessante inclusive era muito normal muito comum você preencher a boleta errado e ir pro posto e você ser chamado pra corrigir a boleta toda vez quando eu entrei na primeira semana o que eu errei de boleta o que eu errei de boleta aí posto chamando de bran posto chamando de bran aí eu ia lá e quando de novo seu imbecil e pau tapa na cabeça e é realmente foi foi uma época bastante bastante depois o o pregão foi ampliando foi 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 se atualizando foi mudando as características principalmente primeiro pregão da bolsa tanto da bolsa quanto da depois da BMF também você tinha uma peculiaridade muito interessante você não tinha esse sistema de telefone na roda de operação depois isso já foi um advento mais pro pro meados aí segunda metade dos anos 80 você tinha um corredorzinho na bolsa quando você entrava no pregão ali na Álvares Penteado do lado esquerdo paralelo ali ao restaurante ao engraxate onde cada corretora tinha uma chamada cabine que era um telefone como se fosse um orelhão onde você ficava ou melhor um 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 auxiliar na verdade ficava ali segurando aquele telefone aberto com a mesa de operações da corretora os operadores da mesa passavam as ordens para aquele garoto que por sua vez passava para um outro garoto que saia correndo ir até a roda para perguntar o preço e saber se a ordem se se os preços estavam dentro da 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 ordem distribuída então muitas vezes o preço oscilava até ir para para a roda da roda voltar para a cabine a cabine passar informação para a mesa a mesa passar informação para o cliente o cliente decidir passar de novo a ordem ou ratificar aquela ordem antiga e voltar para a roda o preço já era completamente diferente então você tinha as cabines as famosas as famosas cabines depois com o advento com o passado dos anos é que nós começamos a ter os telefones nós que eu digo a bolsa começaram a disponibilizar os telefones sem fio que aí sim você ficava em uma roda operando e passando a informação online ali dentro da roda para o operador da mesa antigamente não você pegar as primeiras fotografias do pregão de 86 na BMF quem tem facilidade de acessar a internet enfim você vai ver que no lado esquerdo no fundo do pregão onde tem o banheiro onde tinha o antigo banheiro e o bar o restaurante você tinha as filas as fileiras de telefones de cabines de telefone então na BMF dá para identificar bastante na bolsa não porque ele ficava embaixo aqui do chamado aquário ali do lado do restaurante do lado do do engraxate então era bem no cantinho aqui do lado esquerdo e o pregão para o lado direito até a entrada ali a rua Alvarez Penteado maravilha Chico vamos fazer um breve break aí são 10 e meia da manhã vamos lá está rodando aí a abertura das ADRs então vale a pena ficar atento porque nesse momento costuma entrar bastante liquidez lembrando que as ADRs nada mais são do que as empresas negociadas no mercado norte-americano e para você que acompanha a gente está chegando agora lembra de fidelizar aí dar o seu like isso ajuda a fazer com que outros traders cheguem até a nossa programação vale lembrar também que se você se inscrever no nosso canal você vai ter acesso a todos os dias vídeos novos que saem às 20 horas aqui no portal do trader para você que segue acompanhando a gente de dentro do chat do portal segue o link aí do YouTube para você dar o seu joinha e depois se quiser pode voltar para o chat do portal onde será sempre muito bem-vindo o nosso tema de hoje galera é sobre histórias do mercado curiosidades sobre o pregão e a gente estava falando agora sobre o pregão viva a voz mas acho que vale a pena até retornar um pouquinho na história e falar um pouco de onde surgiram alguns tópicos que a gente utiliza até hoje por exemplo não sei se a Marta chegou a comentar mais cedo do surgimento da primeira commodity do primeiro derivativo com Tales de Mileto um filósofo que fez uma aposta lá em cima das prensas de azeite e tem também a história da primeira bolha que se tem registro parece uma besteira mas é a mais pura verdade uma bolha de tulipas a bolha das tulipas acho que boa parte já ouviu falar tem alguém aí que nunca ouviu falar da bolha das tulipas vamos ver se tem alguém que acompanha a gente aqui nos chats que nunca ouviu falar das famosas bolhas das tulipas e hoje em dia a gente tem várias bolhas a gente até brinca tempos atrás lá em São Paulo teve as bolhas das paletas mexicanas depois teve agora teve as bolhas das hamburguerias vamos lá Márcio QB e o Luiz Fernando ali no YouTube nunca ouviram falar nas bolhas das tulipas pô bacana bacana deixa eu dar um Google só pra buscar aqui as datas bolha das tulipas é o seguinte bolha das tulipas ela durou pelos registros aqui de 1636 a 1637 faz tempo hein é a primeira bolha da qual se tem registro na época o que aconteceu as tulipas elas eram flores muito raras então só pessoas muito ricas poderiam podiam ter ter tulipas porque na época elas só cresciam num lugar muito específico e algumas variedades de padrões de tulipas eles eram mais raros então eles tinham mais valor e aí nessa febre das pessoas de querer comprar tulipas e comercializar tulipas começou a aumentar crescer e começou a perder um pouco do chão a ponto de uma única tulipa valer mais do que uma fazenda as pessoas trocavam faziam muito escampo trocavam por por cabra por galinha enfim e aí chegou no nível em que uma única tulipa foi negociada a troco de uma fazenda conta a história que as pessoas se deram conta que era só uma tulipa quando um marinheiro desembarcou ele não sabia dessa febre ele encontrou uma tulipa e ele comeu a flor conta a história não se sabe bem ao certo quando começou isso aí que uma das pessoas se tocou que olha esse negócio pode não valer tanto quanto as outras pessoas pensam e um começou a vender suas flores seus bubos de tulipa e outro começou a vender vender virou ali um movimento sem precedentes até então o curioso é que por estar lastreado de certa forma em outros bens quando o preço das tulipas afundou rapidamente obviamente levou com eles levou com ela a tulipa diversos ativos né e isso acabou causando uma crise naquele período de 1636 37 foi a partir daí que ficou registrado como a primeira bolha do mercado enfim quem é de mercado gosta de repetir bastante essa história e depois disso não faltou muita bolha não né tivemos ali acho que a mais recente extremamente impactante foi a bolha das imobiliárias né em 2008 e gerou um mini colapso no sistema global se os se os agentes governamentais não agissem rápido naquela época a coisa teria sido bem mais feia tá bem mais feia enfim pra quem gosta aí de um pouco de história acho que vale a pena ter pelo menos uma ideia do que do que se tratou né e aproveitando também relembrando né a gente teve uma bolha talvez uma bolha não um falando em bolhas a gente teve uma quebra recente entre aspas foi a do Banco Panamericano eu digo recente porque as grandes quebras ultimamente ficaram atreladas à crise do subprime em 2008 mas depois disso em outubro finalzinho já de 2010 teve o Banco Panamericano e foi um um marco de certa forma né em termos de de movimentação de mercado que foi uma fraude no fim das contas uma fraude contábil levando o banco a perder ali cerca de 2,5 bilhões de reais né é foi um rombo suficiente pra dar um tombo na época inclusive o pessoal falando poxa nunca pensei que um dia fosse ter mais dinheiro que o Silvio Santos que o Banco Panamericano pertencia até então ao Silvio Santos né enfim geralmente quando esse tipo de coisa acontece o banco ele acaba sendo recomprado por alguma outra instituição ou às vezes entra o governo ajudando né isso foi um caso por exemplo das seguradoras no ano de 2008 porque quando as empresas começaram a quebrar quem saiu bancando aí a quebra das empresas foram as seguradoras e aí no caso a seguradora na época a Fannie Mae por exemplo teve que contar com a ajuda do governo norte-americano senão o negócio todo ia acabar colapsando beleza turma passamos já das 10 e meia acho que vale a pena a gente comentar rapidinho como andam as cotações lá fora e aqui dentro começar aqui pelo mercado brasileiro né vamos dar uma olhada nova aí no dólar que deu uma puxada diminuiu aí o seu a sua queda né tava caindo cerca de meio por cento no momento cai 0,24% índice futuro devolveu um pouco da sua alta trabalha ali com um pouco mais de meio por cento vale lembrar que dentro do índice futuro temos a Petro sobe bem ainda viu devolveu a sua alta de 1,90 sobe apenas 1,18 no momento mas ainda sobe mais do que o índice futuro mais do que o Ibovespa né a gente tem entre as outras Blue Chips a Vale a Vale tá aqui trabalha em queda já nesse momento meio por cento ela acredito que esteja colaborando pra queda do Ibov e os bancos bom o Banco do Brasil acabou de negativar de leve 0,06 de queda Bradesco trabalha com 0,08 de alta Itaú 0,20 de alta e Santander 0,38 de alta indo agora pra Ambev a Ambev trabalha aí praticamente neutra 0,06 de alta então podemos ver que o mercado que seguia animado começa a devolver a sua alta neste exato momento hein coisa tá azedando de leve de leve lá fora o que nós temos ali Estados Unidos a moeda norte-americana trabalha em queda em relação aos seus principais pares o índice do dólar cai 0,35% e o S&P Futuro trabalha com ligeira alta de 0,65% então a gente tá um pouquinho pior que o S&P Futuro neste exato neste exato momento beleza? bom de volta aqui então a nossa pauta de hoje e se você tiver dúvidas e curiosidades sobre o mercado posta aí no chat a gente vai anotando e a gente bate um papo sobre isso mais tarde inclusive se você tiver qualquer outra dúvida sobre o mercado seguimos aqui à disposição de todos pra gente seguir batendo um papo e enriquecer a nossa manhã maravilha? em termos de operação galera não tenho nenhuma operação no momento a moeda puxou aqui mas não foi com muito volume de negociação então confesso que eu não vi nenhum ponto de entrada interessante sigo só olhando por enquanto com alguns lotes ali posicionados mas por enquanto nenhuma operação executada tá? os dados de hoje os mais importantes já saíram né? tivemos ali mais cedo o IPCA no Brasil esse veio abaixo do esperado hein? era esperado 4,72% veio 4,66% isso mostra que a inflação ela tá reduzindo reduzindo vindo abaixo do esperado e isso pode dar motivo de fato pro governo cortar mais a taxa de juros lá nos Estados Unidos a gente teve o payroll saindo às 9 e meia da manhã dado de emprego dado mais importante do setor de emprego nos Estados Unidos o payroll veio 75 muito abaixo do esperado que era de 177 mil novas vagas foram criadas apenas 75 mil novas vagas vale lembrar também que a hora média remuneração média por hora do trabalhador norte-americano o esperado era um aumento de 0,3% veio apenas 0,2% isso também mostra um enfraquecimento apenas a taxa de desemprego se manteve baixa em 3,6% ok então números aí portanto abaixo do esperado de emprego isso de certa forma pode sinalizar como uma economia norte-americana não indo tão bem quanto se esperava afinal de contas se estivesse indo muito bem seriam mais vagas sendo criadas e seriam basicamente ajustes no salário do trabalhador maiores que vieram abaixo do esperado portanto números relativamente fracos esses eram os dados mais importantes para o dia de hoje acho que de modo geral o mercado vai passar o resto dessa sessão digerindo alguns desses números o Robson Misurelli pedindo ali para a gente ensinar como colocar o volume at price no superdom cara eu não uso ele no superdom é questão de gosto eu nem sei como coloca nunca nem busquei essa informação eu uso meu superdom separado e o volume por nível de preço eu gosto de olhar utilizando dessas duas ferramentas aqui que estão na minha tela que é o volume at price por período de 30 minutos às vezes eu aumento eu jogo para 60 minutos às vezes eu jogo para 15 minutos mas o normal é deixar ele em 30 minutos e eu gosto de olhar muito o saldo de agressão que eu também costumo deixar mais ou menos uns 30 minutos fora isso algumas pessoas gostam de utilizar um volume profile que é algo muito parecido com o volume at price dentro do gráfico então aqui eu temos um volume profile que é esse gráfico aqui dizendo para mim que a maior concentração de volume negociado no dólar esteve na faixa ali mais ou menos dos 64 até os 74 mais ou menos 63 até os 73 esse range aqui de 10 pontos onde tem maior pico de volume negociado tá é para mexer no superdom talvez você tenha que clicar aqui no botão direito propriedades do livro e tentar adicionar ali alguma informação tá como eu falei eu nunca parei nem para fuçando nisso porque eu eu particularmente prefiro ter essa ferramenta separada do meu do meu livro o Wellington perguntando qual é o tema de hoje o Wellington o tema de hoje é sobre histórias e curiosidades do mercado a gente estava agora há pouco aqui Chico Léo comentando sobre a época do pregão e do avós e algumas das gírias de mercado alguns dos termos técnicos que perduram até hoje no dia a dia de quem é do mercado mas é verdade que surgiram muitas 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 outras gírias que nem sequer existiam naquela época tá se eu chegasse para um cara se você pudesse voltar no tempo chegasse para o cara e falasse assim puta tomei um stop o cara não ia entender muito bem o que você quis dizer não ou se você falasse tem gente que fala take você tá louco você é bobo das ideias muitas das gírias que a galera usa até hoje hoje em dia na época não fazia muito sentido então assim mudou o mercado e mudou também de certa forma a cultura do mercado a própria questão de violinada eu tenho lá minhas dúvidas se naquela época o pessoal usava esse termo porque eu eu trabalhei um pouco da virada do mercado viva voz para o eletrônico e eu até então nunca tinha ouvido falar nesses termos que é uma violinada tomei uma violinada por outro lado os caras chamavam de barrigada aquele movimento que o mercado vai subir ele antes dá uma recuada para depois dar uma puxada a galera chamava isso de barrigada a história muda e acho que a cultura também muda conforme a forma como a gente negocia a forma como a gente atua no mercado vai sendo alterada maravilha bom chamando aqui um pouco da participação mais do Léo e da Marta daqui a pouquinho eles estão de fora estão indo embora deixa eu dar uma olhada aqui o Léo acho que a Marta também talvez vá lembrar da crise cara você lembra da reação do mercado durante o início da crise de 2008 você você estava no mercado quando as movimentações fortes começaram a acontecer Léo eu estava assim na época eu em 2008 tinha acabado de tinha acabado não eu estava na transição já de operador de mesa para virar trader e aí eu executava a ordem e operava também em alguns momentos mas cara vocês não tem ideia naquela época não tinha túnel de leilão que nem a gente tem hoje tem um limite de oscilação que o mercado pode oscilar era book de índice era tipo ridículo a galera lá embaixo compra 500 o cara calava a boca vendo a mil vendo a 800 de baixo o mercado estava 500 700 pontos o dólar se lava de 15 em 15 era tipo um absurdo o negócio era absurdo absurdo entrava mesmo quem sabia o que estava fazendo se não custava caro fora os caras que ficavam na roubada fez um trade beleza está indo para o lado dele e de repente sai um negócio se ele não tem amigo no pregão pode esquecer meu amigo por falar nisso isso eu acho que você estava no pregão o flash crash de 2010 6 de maio de 2010 você lembra dessa data você estava negociando nesse dia graças a Deus não eu juro que eu cheguei de manhã no trabalho inclusive é puta história triste eu cheguei de manhã no trabalho e minha máquina não queria ligar eu alugava as salas naquela época você pagava para ficar nas salas eu trabalhava dentro da XP dentro da Alta Vista que ficava ali na Rebouças com a Faria Lima cara minha máquina eu não ligava de jeito nenhum veio o cara do suporte ele chamou o outro eu não sei o que eu falei quer saber meu que se dane eu peguei minhas coisas e fui para a academia que eu fazia ACM na época eu ia nadar jogar bola musculação e voltei 3 da tarde meu amigo quando eu voltei eu vi todas as pessoas da mesa assim no mínimo o cara tinha perdido tipo 20 pau e o resto se estrumbicou inteiro teve um amigo que quebraram nesse dia quebraram feio feio é meio triste mas enfim é algo muito delicado foi um dia muito complexo foi diferente né porque pegou muita gente deu muito dizem os boatos que foi um trader ali pessoa física que ele criou um robozinho e o robô meio que bugou e aí ele acabou acionando o stop de um player maior que acionou o stop de um player maior que acionou o stop de outros players maiores e num único dia a bolsa caiu absurdos e recuperou tudo é dizem que foi foi isso aí foi um indiano tal que conseguiu descobrir como burlar os algoritmos e fazer eles ficarem loucos e aí óbvio que começou a gerar stop na mão de bom galera pegou esse dia foi história foi bizarro são algumas datas que eu tenho guardadas que eu já era do pregão e que geraram algumas movimentações bizarras esse dia um outro dia que não tem nada a ver com o mercado mas foi o dia que o cara deu um tiro nele lá no pregão isso já estava acabando o pregão em uma voz na época já só tinha o índice estava sendo negociado na roda do dólar que era maior eu lembro que eu estava na mesa de operação e quem nessa época quem ficava nas mesas escutava a narração de pregão de uma voz lá e de repente rolou um estalo e alguém falou assim na mesa foi tiro? foi uma pergunta isso foi um tiro? e aí de repente os caras gritaram tiro e aí a linha da ligação da telefone que ficava na mesa caiu e aí depois começaram a correr questão de minutos os boatos pelas mesas que o cara tinha tentado se matar lá no tregão o famoso Paulinho Paulinho de Paulo o Mano está perguntando aqui eu comentei sobre o Banco Pan agora há pouco foi basicamente um funcionário varrendo a sujeira para baixo do tapete ou um grupo de funcionários varrendo a sujeira para baixo do tapete e na hora que isso apareceu galera aí já era né aí a coisa está bem feia tem um caso bem mais forte que isso que é do Societe Generale que foi em 2001 Societe Generale até anotei aqui para falar dele foi em janeiro de 2008 foi antes da crise do Subprime o cara ficou famoso Jeremy Carviel ele na cidade dele era uma cidade pequenininha ali na França ele virou meio que ídolo mas enfim ele basicamente era um operador que foi fazendo muita cagada e foi varrendo a sujeira para baixo do tapete quando descobriram tinha um rombo enorme aí tem um caso bem legal que eu vivi no mercado e é um dos motivos pelo qual eu não opero notícia o que acontece é cara o mercado desabando amanheceu desabando e todo mundo cara por que esse mercado está desabando ninguém entendia direito enfim aí no final do dia surge um monte de explicação na época a crise do Subprime ainda não existia mas assim alguns falaram ah é a iminência de uma crise outros ah não sei sei lá é alguma crise de um banco enfim e no dia seguinte continua caindo muito e aí tipo continuaram os boatos cada um dando o teu motivo ali cada um tentando encontrar a tua razão pra queda né no terceiro dia foi publicado pelo pelo Societe Generale que ele tinha uma perda ali de alguns bilhões de dólares porque um funcionário burlou lá uma fraude só que ele tinha uns ativos podres pra se livrar no meio disso né e óbvio ele se livrou primeiro dos ativos pra depois falar pro mercado se não cara todo mundo ia sair correndo na frente dele e ele ia ter que vender num preço pior ainda então isso mostra que cara na época o mercado caiu dois dias seguidos porque tinha um player vendendo muito forte e ele tinha um motivo dele e não contou pra ninguém contou dois dias depois que ele tinha que ele foi vítima de uma fraude lá de um funcionário isso pra mim ficou muito claro que assim a partir do momento que um cara revelou o real motivo da queda você meio que consegue imaginar a cara de bunda dos analistas notícias que deram motivos aleatórios no fim das contas foram aleatórios mesmo e pra mim ficou uma das lições mais importantes sobre operar notícias pra tomar muito cuidado porque a notícia ela não vem pra preceder o fato ela vem pra tentar explicar o fato e nem sempre ela traduz aquele negócio com muita transparência tá isso pra mim ficou assim marcado demais um outro fator também que eu vivi e que eu achei bem legal embora não estivesse no mercado mas eu tinha um primo que era operador de pregão foi no dia do 11 de setembro e muita gente imagina esse dia como um dia de extremo alvoroço no mercado e não porque o 11 de setembro o atentado às torres aconteceu antes do mercado norte-americano abrir e quando aconteceu o mercado brasileiro tava aberto as negociações congelaram na hora pararam de negociar porque a bolsa quando tem um movimento muito brusco em termos de oscilação ou em termos de lote ofertado ela trava ela entra no leilão e isso que aconteceu imediatamente nossa bolsa ela entrou no leilão quando os ataques começaram e travou e não negociou mais ao longo do dia todo então na verdade em vez de ficar rolar um alvoroço o que aconteceu foi um clima de cemitério os caras não tinham o que fazer porque o sistema todo trava nesses casos até uma medida de segurança a título de curiosidade acho que muita gente fica pensando nossa deve ter sido animal no 11 de setembro não pior que não não teve muita movimentação maravilha bom pessoal esse foi o bloco das aberturas das ADRs em Nova York estamos nos aproximando das 11 horas da manhã daqui a pouquinho Léo e Marta vão lá para a sala TNT fazer uma transmissão especial para os alunos voltado para o day trade foi de bola é Caillon isso aí eu nem me lembro desse dia que você estava comentando do 11 de setembro eu era muito novo e eu estava era isso que você estava falando né foi em 2001 foi cara eu estava no busão voltando do colégio aí eu lembro que eu estava ouvindo rádio lá não sei o que bate no prédio não sei o que eu falei nossa isso aí deve ter sido estranho nem sabia o que era bolsa mas isso aí deve ter sido um estrago eu sabia porque eu tinha um primo que era operador de pregão e eu já queria trabalhar na bolsa de valores na época aí ajudou né ajudou lógico fiquei hidrado eu tinha 19 anos 19? quase 19 de 18 para 19 anos legal e eu sabe o que eu acho mais legal do 11 de setembro para mim foi o primeiro grande sinal de globalização se você pergunta para qualquer pessoa que tem memória da época se você perguntar para um moleque que nasceu sei lá em 98 ele não vai saber não mas qualquer pessoa que tem memória da época a pessoa sabe dizer exatamente onde ela estava quando ela se deparou com a notícia muito curioso se perguntar aí no chat qualquer um aí consegue falar onde estava quando ficou sabendo da notícia muito marcante né foi extremamente extremamente marcante foi um ato terrorista que cara eu acho que foi um dos mais pesados assim que eu já que eu já vivenciei que eu já vi ah o cara jogou bomba fez tal coisa esse foi um dos mais pesados que gerou tanto que o mercado tinha medo né no ano seguinte quando chegou no 11 de setembro cara todo mundo na hora de operar meu Deus todo 11 de setembro era assim né nos mercados a galera ficava com um medo absurdo pensando que pudesse se repetir ainda bem que não teve nada é graças ah uma coisa eu lembro eu lembro que eu estava operando um bolsa norte-americana e rolou uma colisão de uma aeronave um helicóptero em Nova York batendo um arranha-céu e cara era bizarro enfim você está tão imerso naquele negócio né na hora que a gente viu a gente tinha bloomer cara a gente abriu venda na verdade não tinha bloomer a gente ouviu o narrador contando isso tinha um narrador de bolsa americana a gente abriu venda e comemorou é nada a ver com com a tragédia mas sim com mas a gente queria pegar o movimento de queda e aí tipo demorou sei lá meio minuto não aconteceu nada cada um zerou sua posição e aí passou uns minutos e falou ah não foi só um acidente aéreo mesmo foi um helicóptero que bateu na arranha-céu não aconteceu nada é você está louco você entra numa dessa aí aí o mercado vem um movimento fraco o mercado vê que não tem nada a ver aí meu amigo aí os caras vão para cima desses movimentos aí o Dura aqui como se trata de uma exceção você nunca vai com tudo no movimento cara a pessoa está no imaginário da galera de mercado né quando rolar uma crise vai ser a minha chance de entrar com tudo o problema é que esse movimento ele gera ele acontece sei lá uma vez por ano uma vez a cada dois anos e cara como é que você vai acertar no meio de 500 pregões dois anos são 500 pregões no meio de 500 pregões o pregão ele tem nove horas como é que você vai acertar o timing exato para fazer uma operação dessas é pior que é mais fácil achar uma agulha num palheiro eu já peguei duas crises nessas duas crises eu vi muito mais gente quebrar do que ficar rica na verdade eu nunca vi ninguém falar puta fiz meu pé de meia aqui nessa crise isso não vou falar dos caras que tinham esquema porque isso para mim não conta falando de trader mesmo não o cara que ficava no pregão ali que nem um boneco do posto e saia com 70 mil todo dia e faz sentido né gente no meio de uma crise se a pessoa não for muito louca louca no sentido de insano mesmo se a pessoa exceto se ela com a possibilidade de ela ser louca no meio de uma crise ela não vai colocar a grana dela inteira alavancar no master lá e acreditar que tipo vai operar como se fosse a última coisa se fosse fazer na vida e a mãe não tem conta para pagar entendeu eu acho que também é meio imaginário assim da galera achar que em momentos de crise a galera faz tem gente que faz tanta grana tem mas de pegar tudo e falar nossa mudei de vida aqui alavanquei minha casa e vendi tal ativo ou comprei tal ativo enfim eu acho que tem isso as pessoas tem que entender quem está tomando risco ali quando a gente tem momentos de crise tudo é muito maior o risco é muito maior então acho que a gente toma mais cuidado dá para pegar bons movimentos mas com medo com medinho dando um alô para o pessoal que chegou também Marcos você viu Martim aqui esqueci o nome do caçamba não pode esqueci o nome dele Augusto 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 cortou o cabelo eu vi Augusto de cabelo novo aliás bom dia meninas já vou aproveitando para me despedir da galera alunos TNT bora lá para a sala para a gente comentar esses trades aí obrigada pela participação obrigada pela companhia durante a semana obrigada Chico obrigada Sasaki Mour Augusto e Leandro daqui a pouco a gente se vê lá na sala do TNT obrigada gente bons trades para vocês até segunda valeu pessoal Augusto Mour bom pregão para vocês e ótimo final de semana que acho que a gente não vai mais se ver obrigado também Caião ótimo final de semana a você e pessoal que nos acompanha no YouTube um grande beijo maravilha gente muito obrigado galera essa foi aí o bloco da abertura das ADRs damos início agora também a um outro comentário o bloco sobre as operações de swing trade mas isso não quer dizer que vai ter só swing trade por exemplo eu tenho um day trade para comentar com vocês agora antes disso gostaria só de pedir para você que ainda não deu o seu like chega junto dá o seu joinha se inscreve no nosso canal vale lembrar que todos os dias às 20 horas soltamos vídeo novo aí no YouTube né e para quem está aí no portal do trader vou mandar o link para vocês poderem dar um joinha quem ainda não se inscreveu também pode se inscrever no nosso canal vai ser muito bem vindo só ajuda aí outros traders a chegarem até essa live certo tema de hoje galera é sobre histórias e curiosidades do mercado a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco mas tem algumas dúvidas genéricas que dá para a gente abordar em instantes nesse exato momento tá dólar voltou a pesar inclusive foi aí que eu peguei uma operação interessante que eu vou dividir com vocês estava com um disparo automático na pedra confesso que eu não confiei muito então eu operei bem pequenininho aqui viu não deu para fazer dinheiro mesmo não mas vamos ao que interessa a análise da operação vou dar um print na tela colocar aqui no paint para mostrar para vocês desenhadinho fica mais bonito né aqui temos uma clássica figura que seria o famoso M né topo duplo certo topo duplo na verdade você fica de olho onde? no eixo da figura foi bem aqui que eu resolvi armar a minha venda na verdade eu estava de olho um pouquinho antes estava engasgando aqui engasgando engasgando e o mercado disparou na hora que ele disparou eu falei o que? bom o mercado vai romper esse topo aqui né vai emendar um pivô de alto e ele segurou e pesou no que ele pesou eu estava de olho na perda nessa região que engasgou ali mais ou menos a perda do 75 caiu abaixo do 75 75 não ah não 75 foi isso mesmo 75 onde eu fiquei de olho no 73 tá então portanto eu entrei vendendo aqui no 73 de certa forma prestando um pouco mais de atenção na relação do meu stop que estaria na casa dos 76 ou seja pouco abaixo desse primeiro gatilho que o mercado acabou perdendo e foi um scalping que eu acabei saindo rápido aqui na região dos 70 ok então foi um pouco de olho no topo duplo né mas antes disso eu tinha visto já que o mercado tinha perdido um pouco de força fiz um pequeno trend aqui nessa região baseado nessa análise é uma coisa interessante né eu até pensei em entrar vendendo de novo ia realizar no 73 e plantar uma venda de novo no 72 porém aqui entrou um volume muito forte de negócios tá quando entrou esse volume forte eu pensei que aqui pudesse ter rolado uma absorção e o mercado poderia retomar uma compra nesses casos muitas vezes o que eu faço eu traço um fibo entre esse topo e no caso seria esse fundo certo pra encontrar zonas de retração e entrar na retração assumindo o rompimento do topo como stop só que ele não retomou isso tudo então ele acabou dando continuidade ao movimento de queda peguei só três pontos nessa operação mesmo tá tá bom né antes três pontinhos no bolso em forma de ganho do que um stop vou colocar aí na chat pra vocês do portal vocês podem guardar o estudo pra eventualmente consultar isso mais tarde acho que vale aí pra efeitos de aprendizagem né galera nesse exato momento então em termos de cotação o que nós temos dólar futuro ele voltou a esticar e a sua queda dólar cai neste exato momento 0,57% índice futuro voltou a puxar um pouquinho mais 0,82 de alto dentro do índice futuro temos ali a Petro subindo mais de 1% nesse momento em torno de 1% né entre as blue chips a Vale zerou a sua queda olha mas ela tá fraca e os bancos bom o banco do Brasil voltou a positivar mas não desempenho com uma alta muito maravilhosa não só a Petro mesmo é que tá bonita entre as blue chips né a gente tem inclusive a Ambev ali trabalhando em alta mas uma alta também menor do que a alta da bolsa do Ibov então de forma geral mercado tem que tomar cuidado aí seguem fracas as ADRs tá mercado internacional nesse exato momento a gente tem ali o S&P futuro trabalhando com uma pequena alta não nem tão pequena ele aumentou a alta dele pra 0,90 e o dólar ele trabalha aumentou a sua queda em relação aos seus pares principais pares 0,44 é a queda do dólar índice índice dólar neste exato momento vale ficar atento aí mercado lá fora parece que está um pouquinho mais otimista e ele acabou conduzindo o nosso mercado o dólar voltou a testar as mínimas de hoje estou de olho aqui nesses pontos tem umas coisas interessantes já marcou algum suporte anteriormente enfim agora sim saudações para os meus amigos Augusto Andréa e Marcos Mur bom dia tudo bem com vocês bom dia Sasaki pessoal estou sem câmera por algum motivo não sei o que houve mas a minha câmera não está funcionando você consegue dividir tela Mur acho que sim eu vou vou botar aqui deixa eu tentar aqui acho que sim maravilha fala pessoal enquanto o Mur está dividindo a tela deixa eu dar os cumprimentos aí tudo bem bom dia a todos dia interessante né só antes do Mur entrar com a tela ali o Peiro não foi como a gente tinha falado ontem Sasaki eu não achei grandes coisas né em termos de volatilidade mas depois que o Mur Mur entrar e depois que o Mur fizer a participação dele a gente fala um pouquinho desse Peiro mandou bem mandou bem no comentário eu já citei mais tarde inclusive ah ontem mesmo não disse que foi comentado não ia ser tudo aquilo de fato o dado assim não chacoalhou muito o mercado não teve alguma animação mas nada nada muito expressiva né em termos de operação o que vocês andaram fazendo ali eu não fiz nenhuma operação de swing trade não aliás fiz só não encerrei ainda tem algumas operações rodando algumas operações de venda para swing trade mas elas ainda não estão finalizadas então eu não posso comentar só posso adiantar que eu estou tomando um calor em algumas porque o mercado está forte para mim estava bem esticado o mercado fiz operações de venda algumas estão dando certo mas outras não estão dando errado porque o mercado está mostrando força deixa eu aproveitar aqui então quando eu terminar essas operações eu mostro para vocês só aproveitar aqui para mostrar um desenho né do Dow Jones nos 5 minutos depois eu vou mostrar no dólar e no índice como foi ontem hoje também que eu acho que foi um momento bem interessante tá mas eu vou botar aqui para vocês queria que vocês me dissessem que setup é esse aqui que eu estou assinalando com esse círculo azul valendo joinhas tá enquanto isso eu vou comentando outras coisas enquanto vocês respondem eu vou comentando outras coisas porque tem um delayzinho aí bom primeiro lugar bom dia para todo mundo não tinha dado bom dia payroll realmente teve uma movimentação no dólar né mais forte né na queda mas no índice não muito bem pouco interessante mas na queda no índice acho que já tinha corroborou o movimento prévio né vinha caindo e caiu mais com o payroll né é boa chave da vi nossa comida hein parabéns isso aí boca de jacaré pessoal boca de jacaré vini também boca de jacaré joinha para vocês banda né dava para falar que é um breakout também 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 mas era deixa eu botar aqui até porque breakout né onde para mim seria o breakout breakout é rompimento gente é o melhor dos mundos isso inclusive Sasaki muita gente pergunta tá entendi a boca de jacaré é banda de bollinger estreitando são essas linhas em laranja é um indicador que mede volatilidade criado pelo john bollinger na década de 80 né normalmente 95% do tempo os preços os candles ficam dentro das bandas como se pode notar em alguns momentos as bandas abrem como agora olha onde é que está a banda superior e a banda inferior né teve um aumento de volatilidade né abriu para cima descolou ficou longe da média teve um movimento bem intenso hoje bem agudo realmente de alta lá fora mas esse ontem ontem finalzinho do dia isso aqui foi quase tarde duas e meia mais ou menos teve uma lateralização congestão olha o tamaninho desses candles pessoal candles pequenos não tem amplitude o range bem curto realmente o que é range suporte e resistência aqui ó um fundo para o topo olha só a lateralização e cada vez mais estreito 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 aqui é prenúncio de uma possível explosão nos preços setup mais poderoso mais poderoso que eu conheço setup extremamente poderoso tem alta taxa de acerto mas principalmente o movimento costuma ser bastante potente então tem setup melhor que eu conheço do que este aqui da Boca Jacaré falo com muito mais detalhes no programa TNT tem aula só sobre isso então teve um breakout neste candle aqui é um rompimento né para compra depois dos preços comprimidos uma explosão os preços abriram para cima né margem era Bollinger superior movimento bem intenso e se a gente transferir para o nosso índice 1M19 aqui ó mesma coisa né mesmo horário bem perto né 12h20 mais ou menos lateralização bandas de Bollinger tinha uma distância grande aí elas vão se aproximando se aproximando se aproximando chegam quase a encostar uma na outra né e aí explosão dos preços fazendo um movimento aí chegou a dar 960 pontos esse movimento aqui curtíssimo né pouquíssimo tempo então movimento bem agudo né só por curiosidade vamos olhar aqui usando um outro setup um High Low Activator de 12 períodos no índice 1M19 5 minutos e a mesma coisa a gente vai fazer no dólar tá é ontem início do dia no índice ótimo esse movimento aqui depois uma venda boa uma nova compra 0x0 pequeno prejuízo lateraliza né e tem uma venda uma venda ruim aqui né que deu errado perdeu 110 pontos também não é muita coisa e aí uma compra pessoal que deu 710 pontos então olha que movimento bacana aqui o dia ontem pra mim pro meu estilo foi bem bom bem bom uma compra boa uma venda boa uma compra pequeno 0x0 uma venda que deu pequeno prejuízo uma compra espetacular e aqui no final do dia chegou até a andar 300 pontos no finalzinho do dia tá hoje ruim ruim primeiro movimento high low verde compensa em comprar gatilho de compra na abertura no rompimento da máxima do que no anterior isso acontece aqui dá 250 pontos mas aí sobe desce tem volatilidade aqui no meio sai do 0x0 venda essa venda também perdeu um pouquinho perdeu uns 90 100 pontos agora não posso falar mais mas hoje um dia é difícil na minha forma de operar ontem é um dia espetacular no índice tá é anteontem quarta-feira foi o melhor dos mundos olha que pancada na venda aqui de 1280 pontos já comentamos isso agora vamos olhar o dólar WDON19 WDON19 do que no anterior acontece no terceiro candle quando perde a mínima do segundo ou no terceiro candle terceiro principalmente essa venda chega a dar 22 pontos mas se encerra com virado de hello com 11 pontos uma compra que deu 8 pontos mas encerrou perdendo 3 mesmo assim com lucro não posso falar agora então esse movimento inicial aqui bem interessante o movimento do payroll aqui o gráfico de a barra de volume volumasso na hora do payroll olha o volumasso que não é muito acima da média e o movimento bem agudo para baixo então vocês notam como tem dias que o dólar é melhor tem dias que o índice é melhor não acho problema algum operar os dois gosto de operar índice do dólar e dá para fazer isso se você tiver um setup um pouco mais longo um tipo de operação operacional um pouco mais longo para fazer tape reading eu acho dificílimo de fazer isso olhar dólar e índice mas para usar usando o gráfico dá para fazer os dois então o índice ontem é melhor hoje o dólar é melhor tá então é e ontem aconteceu um fenômeno bastante interessante que a gente viu também no índice aqui viu no Dow Jones lá fora também que é a boca de jacaré hashtag fica a dica se vocês quiserem rastrear caçar jacarés caçar bocas de jacarés vale a pena gastar uma energia nisso porque é um setup muito poderoso muito interessante pessoal do youtube boa tarde Luiz Fernando Bertrude banda de bollinger é o famoso o famoso boca de jacaré Leandro também rompendo a banda estreita tem o nome de eu batizei de boca de jacaré é é thunder trader sempre tudo de forma panela de pressão boa nunca tinha escutado esse termo mas é mais ou menos isso né tem muita pressão ali daqui a pouco tem uma explosão da panela gostei da expressão panela de pressão beleza gente então vou ficando por aqui essa minha primeira participação mostrando aí essas possíveis operações de índice dólar eu vou vou emendar aqui já então Sasaki porque eu queria mostrar o mostrar como é que o BW foi hoje no dólar e como que teria sido uma entrada interessante ser feita também olha só eu vou começar aqui compartilhando a minha tela é hoje teve BW no índice teve BW no dólar o que é BW aquele indicador de meta trader 5 né que aparece um losango azul abaixo dos preços quando indica um suporte né já é uma interpretação minha e aparece um losango rosa acima dos preços para indicar um ponto de resistência aí você toma uma decisão ali e como que eu teria tomado essa decisão no dia de hoje tá teve dois BW no índice teve nenhum deles foi satisfatório porque não estava fora das bandas de Bollinger eu gosto muito quando o BW se alia ou fechou fora ou fechou dentro né o setup ali de bandas de Bollinger não teve no índice tá não ele não apareceu o BW não apareceu fora da banda de Bollinger mas no dólar ele apareceu e olha que legal ele aparece lá no 3864.5 aproximadamente e por que que era um ponto interessante olha os últimos pontos aqui se a gente for olhar as últimas vezes que o dólar sentiu um ponto de suporte foi exatamente entre essa faixa do 3869 com 3861 tivemos ali nos últimos dias tanto na quarta-feira que esse era um ponto relevante no dia de ontem ele testou esse ponto foi mínima do dia e hoje quando faz um BW de fundo que eu chamo né um BW com losango azul embaixo fazendo um candle junto com o fechou fora fechou dentro pra mim isso aqui é muito bonito é uma entrada muito interessante de fato ele vai e busca média então foi muito interessante a utilização desse indicador no dia de hoje pra mim foi a operação do dia tá nos outros utilizando o BW não vi nada muito interessante não mas isso aqui foi muito bom né só isso mesmo o Sasaki em relação ao Payroll eu queria dar uma palavrinha aproveitar que a gente já já entrou aí por favor se puder falar do IPCA também né de repente boa boa vamos lá então a gente teve duas coisas vou começar com o Payroll depois vou pro IPCA apesar do IPCA ter saído antes do Payroll o Payroll ele veio da seguinte forma taxa de desemprego em linha né deixa eu mudar a câmera aqui mas taxa de desemprego em linha né é então nenhuma grande mudança salário médio por ano trabalhado em torno de 0,2 esperava 0,3 né também nenhuma grande mudança mas dá a sensação de que a inflação não tá acelerando é mais um ponto e vem ali a taxa de o relatório quantidade de empregos criados né 75 mil de 180 mil o Payroll hoje ele só corrobora né apesar de como a gente falou ontem não ser nada que fosse trazer muita volatilidade ia trazer volatilidade porque é o Payroll mas é aquela pancada pra cima pancada pra baixo a gente não viu é e era esperado isso mesmo mas do jeito que veio ele corrobora ele corroborou a ideia de que tem espaço pra cair taxa de juros nos Estados Unidos se a inflação tá sob o controle e a atividade porque o emprego pode ser entendido mas em alguma hora isso ia acontecer como olha não tá criando tantas vagas o que que você faz o remédio ortodoxo é o que baixar taxa de juros já tem pressão do mercado né com medo de possível recessão já tem inflação sob o controle o Payroll de hoje só corroborou ele dificilmente ele traria mesmo se ele viesse em criações de 180 mil criações de vagas ainda assim ele não me traria grande eu imagino que ele não fosse fazer muita mudança se tivessem sido criadas 200 mil vagas também não acho que seria muito relevante então a diferença hoje apesar de ter sido pra baixo e corroborar com a ideia de que dá pra cortar a taxa de juros nos Estados Unidos não acho que tenha sido decisivo muito esses números não acho que só ajuda e traz ali um certo conforto e já tem mais 70% dos players ali parece que as apostas já estão de mais 70% de chance de corte de taxa de juros nos Estados Unidos já na próxima reunião então pra ver esse movimento tá bem acelerado e o que acontece taxa de juros lá fora caindo fica menos atrativo levar o capital lá pra fora ou talvez fique mais atrativo trazer o capital pro Brasil o que acontece na hora que você tem expectativa de queda de taxa de juros lá fora isso acaba impactando em certa medida dando uma queda do dólar e o que que aconteceu no dia de hoje quando saiu esse payroll queda do dólar tá então ele vem seguindo o que teoricamente eu esperava mesmo desse dólar e ele veio fazer né depois do payroll o dólar veio fazer aqui o dólar para as 11h às 9h30 né tava em 3880 sai o payroll ele dá uma pancada ali de uns 20 pontos pra baixo então seguiu ali teoricamente o que eu esperava IPCA IPCA do mês vem 0,13 esperado era 0,2 ok pouca mudança IPCA nos últimos 12 meses na comparação com maio do ano passado em 4,66 esperava 4,72 IPCA tá se mostrando dentro vindo um pouco abaixo do esperado ok mas a gente não tá vendo o IPCA isso inclusive foi uma fala do próprio presidente do Banco Central do Campos Neto a gente não tá vendo as expectativas do IPCA virem muito abaixo de 4% nesse ano se você olhar focos e olhar outras casas outros economistas e outras casas de análise você não vai ver a expectativa de inflação abaixando pra 4 e esse foi um dos pontos que ele falou olha enquanto a expectativa de inflação não vier muito pra baixo não tem muito porque se aventurar e tacar mais pra baixo essa taxa de juros não e eu acho que pode ser não tô falando que não vai haver corte de juros mas esse alinhamento dele é muito legal de ver e mesmo assim pode ser que haja corte de juros no segundo semestre porque as expectativas podem ser reduzidas ainda pra esse ano principalmente com a ajuda ali do equilíbrio fiscal e a gente vendo esses movimentos fiscais acontecendo então tem banco grande falando que a taxa básica nossa taxa básica pode vir pra 6 ou até mais abaixo mas o campus né tá toda hora falando olha expectativa de inflação tá nos 4 não tá mudando muita coisa pra mim tem que esperar mais né basicamente jogando ali mais ou menos o que eu tô entendendo do campus neto é mas pode mudar pode nesse segundo semestre mas aí vai depender de alguns outros fatores então assim IPCA em juros Brasil eu ainda acho que não é pra agora não se houver alguma queda fica mais pro final do ano do que pra agora pouco né pelo menos pós reforma da previdência antes de jeito nenhum acho muito difícil mesmo Sasaki então esse é mais ou menos o meu olhar ali no dia de hoje pra payroll e pra IPCA eu acho que não mudou muita coisa do que a gente já tinha antes né corroboraram alguns pontos mas nenhuma grande mudança cara em termos de corte na taxa de juros eu vi que tem tem player aí estimando até três cortes ainda esse ano você acha que isso é plausível é meio fora da curva quantos cortes pra você acha que é natural rolarem ainda esse ano então Sasaki tem player falando em taxa básica em 5,75 né com mais três cortes 0,25 e é player são bancos grandes né não é não é um playerzinho qualquer não olha eu acho um pouco precipitado eu acho que três é agressiva eu diria assim é uma expectativa agressiva tá eu acho que 6,25 6 se o cenário for de expectativa de inflação pra 3% por exemplo não tô vendo mas vai que possa acontecer alguma coisa assim é eu acho que teria espaço pra 6 pra baixo dos 6 eu acho que é um movimento muito agressivo mas ainda assim pra ir pros 6 a nossa economia tem que tá ainda muito mal no segundo semestre e os economistas tem muito economista falando que vai tá muito mal ainda então de certa forma vai precisar desse choque mas eu acho que o Campos Neto ele não se antecipa a reforma na Previdência eu acho que ele vai aguardar e aí não sei se vai sobrar muita reunião ele teria que fazer dependendo de quando passar a reforma na Previdência ele teria 3 ou 4 reuniões pra fazer queda em cada uma delas né então assim eu acho um pouco exagerado esses 5,75 6 e 6,25 acho possível mas ainda assim eu vejo como algumas condições tendo que acontecer pra essa possibilidade aí cara curioso é que esse ano começou como assim a gente não tinha isso em foco né corte na taxa de juros quando começou o ano eu lembro que não era bem essa era o contrário né Sasaki era o contrário era a expectativa era no final do ano já começar a possibilidade de aumentar juros né e o que a gente tem visto é tá sendo jogado mais à frente o aumento de juros né como se a gente ficasse um bom tempo nessa taxa básica ou mesmo com alguma queda mas tá sendo meio que postergado os analistas e os economistas estão com uma expectativa de demora pra esse aumento de juros voltar a acontecer mas é explicado essa é a grande questão de você fazer algum tipo de expectativa muito tempo à frente porque é difícil mesmo mas o que que explica todo esse movimento é essa atividade pife que a gente teve no primeiro trimestre né então tá todo mundo falando com essa atividade você vai aumentar bem aumento de juros aí alguma coisa nesse ano e a pessoa começou a baixar né a expectativa pra abanduntenção ficou cada vez mais clara pra esse ano e daqui a pouco né as medianas já podem apontar ali pra algo abaixo dos 6,5 né bem possível mesmo então eu acho que a atividade vai dar o tom também dessa taxa de juros né se a atividade não responder ali segundo o TRI reforma da previdência passou a atividade não respondendo aí beleza aí acho que aí pode dar uma amassada mais aí nessa taxa de juros aí nessa taxa básica mas muito difícil mas muito difícil fazer essa previsão acho que não não tá um movimento fácil pros economistas porque tem muitas condições né que o Campos e o Campos Neto ele é um cara mais conservador podemos dizer ele não vai ser um cara a gente diria que ele é uma pessoa mais rox do que Dovich Dovich é aquela pessoa que deixa acomodado deixa os juros mais soltos fazendo cair Rovich é aquela pessoa que é mais restrita ali mas ela segura mais os juros fazendo seria mais ou menos isso trazendo a termos aportuguesados ali digamos assim mas ainda assim acho que tá muito aberta acho que tá muito aberta essa possibilidade de juros mas eu acho que 5,75 tá exagerado maravilha maravilha bela aula Augusto aliás pra quem não viu aí aluno do TNT vale a recomendação vou colocar até o link aí no no portal do trader tem uma aula do Augusto sobre análise de cenário essa aula foi dada no dia 6 de maio se eu não me engano 8 de maio enfim vou colocar o link aí porque vale a pena até pra vocês entenderem como funciona um pouco mais essa novela que parece de certa forma um bicho de sete cabeças mas não é mais uma novela mesmo se você começa a acompanhar no dia a dia olha eu que sou físico não tenho nenhuma formação econômica tô bem tô bem por dentro de como as coisas estão se desenrolando isso me ajuda bastante no meu dia a dia de operações no mercado tá e Sasaki uma coisa legal do TNT é que a gente faz todo o mecanismo de transmissão é exatamente como você falou é uma novela por que que isso impacta naquilo que impacta naquilo que impacta naquilo então a ideia é saber desde o início como que o impacto vai chegar naquele outro fator né então isso isso é muito importante né isso é muito legal de você conseguir meio que entender tudo que tá saindo aí todos os dados e pra onde isso vai pra onde que deveria ir né teoricamente então isso é legal e isso a gente dá no TNT sim e é uma coisa que eu gosto muito de falar e eu gosto e eu acho que é uma coisa que é importante pro investidor de longo prazo e até pro investidor de curto prazo hoje por exemplo essa interpretação aqui do dólar poderia ter sido uma coisa que o próprio day trader ou o investidor poderia ter poxa mas que saiu assim saiu dessa forma quem sabe agora o dólar não dá uma afrouxada isso poderia corroborar ali pra análise de curto prazo também então acho muito legal acho que complementar a vida do trader maravilha Augusto bom pessoal esse foi o bloco sobre swing trade são passamos das 11 e meia da manhã né e pra você que tá chegando agora chega junto dá o seu like fideliza aí na transmissão vale lembrar que quando você faz isso outros traders acabam descobrindo a nossa live isso acaba ajudando todo mundo tá pra você que tá aí no portal do trader vou colocar o link pra que você possa dar o like lá na transmissão no youtube e pra você que está no youtube bom tá tudo mais fácil né eu diria que é só dar o joinha se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito isso lembrando que todos os dias às 20 horas temos vídeo novo no canal e o tema de hoje todos os dias temos um tema né o tema de hoje é sobre curiosidades do mercado histórias e curiosidades do mercado né inclusive tem aqui alguns pontos interessantes que eu guardei justamente pra conversar com o Moore e com o Augusto o Augusto pelo background de economista dele e o Marcos Moore por ter vivido ali a crise de 2008 e tem alguns pontos bem interessantes que eu acho que valem a pena aí serem resgatados até pra gente entender um pouco mais o contexto e ver se isso pode se repetir não pode o que que são as características que levariam o mercado até uma situação de crise como foi a do subprime né particularmente eu acho difícil se repetir daquele jeito naquela intensidade mas é algo que não pode sair do radar enfim a crise de 2008 ela teve ali o seu gatilho de fato o seu vamos dizer o seu momento de aceleração quando o Lehman Brothers anunciou ali a sua concordata em setembro de 2008 lembrando que pouco antes quem abriu as pernas ali foi o Bear Stearns que era um outro banco de investimento grande eu lembro que na época pra vocês terem ideia em 2008 eu tava estudando pro CNPI pra tirar meu certificado de analista e aí tinha uma menina na sala preparatória pra prova era a menina mais inteligente de todas e putz ela trabalhava no Bear Stearns eu pensava caramba esse banco deve ser muito foda porque olha o nível da funcionária dos caras tá aqui tipo tirando a certificação então eu tinha uma impressão muito boa em relação àquele banco de investimento assim como outros o próprio Lehman Brothers o próprio Mary Lynch JP Morgan Morgan Stanley enfim e eu também tinha uma lembrança boa do Lehman Brothers porque eu comecei a operar no mercado norte-americano e na minha época tinha um narrador de mercado que era o Ben e ele falava muito esses nomes né ele falava muito Lehman By Lehman Cell Lehman By então pô na minha cabeça já ficou Lehman Brothers é foda JP By Morgan By Mary By então ele falava só geralmente os primeiros nomes então se escutavam muito esses players quando veio a quebra do Lehman Brothers a coisa aí que eu percebi bom o mercado vai vai azedar o mercado vai vai vir coisa feia aí Marcos Mu não sei se está por aí o Mu já operava como um trader autônomo na época né Mu sim sim já já estou aqui estou aqui está me vendo como é que foi para você o mercado nessa época foi um pesadelo para mim foi um pesadelo porque eu operava já desde 2004 é a partir de 2005 eu virei trader full time operava de casa meu dinheiro e tal depois eu acabei montando um clube de investimento com dinheiro de parentes amigos amigos de amigos e foi crescendo crescendo e peguei um mercado bem autista entre 2004 até 2008 peguei um mercado bem autista então comprar era fácil né comprava e as coisas subiam a gente teve alguns meses baixistas mas aí perdi um pouco de dinheiro depois recuperava nos momentos seguintes mas eu tinha só o drive de compra esse era o esse foi o problema só tinha drive de compra 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 então eu esperava recuso para comprar mas eu não tinha ainda muita experiência com venda né é e aí obviamente você não numa crise dessas você num grande movimento de queda numa tendência importante e aguda dessa de queda você fica arrumando ponto para comprar mais barato e aí comprava e era estopado aí comprava e era estopado isso aconteceu muitas vezes eu não perdi o dinheiro que muita gente perdeu né porque eu estopava sempre mas eu ficava buscando pontos de compra eu não acreditava que o mercado fosse cair mais e mais e mais e ia caindo e você comprava agora não vai cair mais agora tem um suporte aqui não vai cair mais aí subia um pouquinho te dava a falsa sensação de que ia voltar a subir e caia de novo isso aconteceu muitas vezes muitas vezes e eu não tinha ainda a experiência da venda então eu achava que estava muito esticado para vender só que o mercado caía e caía e caía e eu não conseguia enxergar pontos para venda achava que estava muito esticado que o movimento ia ser de compra ia ser de alta ia ser de retomada e tal e esse ano de 2008 foi uma grande escola para mim eu 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 entendi que não existe ativo que tenha caído tanto que não possa cair mais nem subido tanto que não posso subir mais ainda então o movimento de alta eu vi ações explodindo de subir de 2003 final de 2003 até início de 2008 né eu de final de 2003 eu já estava olhando o mercado pelo menos mas comecei a operar em 2004 e eu também vi em 2009 ativos que tinham despencado vi em 2008 ativos caindo 85% pessoal Muziminas Cirela ativos caindo em lojas americanas caindo 80% e isso era algo absolutamente irreal mas aconteceu aconteceu da mesma forma que em 2009 eu vi recuperações eu vi ativos como os da família do família X né empresas do grupo BX do Ike subindo 400% no ano eu lembro de um trade que eu fiz em LLX que no dia subiu 45% eu ganhei 45% mas pequeno né uma posição pequena não compensou as perdas de 2008 mas foi uma grande escola foi realmente é pra pra dar aquela sensação da sensação não dar a percepção de que o mercado pode ser muito pesado o mercado pode ser bem agudo o mercado pode ter movimentos de queda bem amplos tá então fiquem muito atentos usem stops não presumam nada saibam operar tanto na compra como na venda acho que essa é a principal dica que eu dou né e falando um pouquinho aí da e vi muita gente quebrar vi gente quebrar com a GX vi gente quebrar com opção vi gente perder muito dinheiro nesse nesse momento né gente tinha ficou rico ficou pobre eu falei isso né ficou rico ficou pobre vou botar o gráfico aqui pra vocês rapidamente só de sei lá vamos botar aqui Lame 4 botar aqui um gráfico anual de Lame 4 o famoso Lame 4 teve uma alta muito intensa aqui né pegou grandes movimentos de alta desde que 97 98 subiu absurdamente mas olha 2008 aqui 2008 teve uma queda de 60% fechou o ano com queda de 60% em relação a 2007 é muita coisa isso né gente e tinha caído mais ainda chegou a cair sei lá 80% tem muita linha aqui pra atrapalhar né mas tem aqui 70% pelo menos de queda você comprou loja americana aqui perdeu 70% seu capital final de 2008 e tem outras coisas tem siderúrgicos tem construtoras aqui 2008 também CSN por exemplo fechando com 44% de queda no ano isso é algo que pra gente hoje em dia caramba 44% de queda é pessoal acontece 50 60 70 então saibam muito bem o que vocês estão fazendo né usem stops se vocês tem uma postura mais longo prazo é façam as análises corretas percebam que ativos se defendem melhor nesses momentos de crise as elétricas se defendem melhor a Ambev se defende melhor pagadoras de dividendos se defendem melhor telefônicas se defendem melhor nesse ano aqui acho que os bancos sofreram menos os bancos aqui dentro vamos botar aqui só o Itaú pra dar uma olhada não caiu pra caramba também mas caiu caiu muito os bancos se apanharam também então assim é é importante saber que pode ter em algum momento vai ter crise nos próximos anos não sei quantas exatamente mas você tem que estar preparado se você é trader você tem que estar preparado pra ganhar dinheiro com a queda ou pelo menos não perder dinheiro e só pra fechar a minha parte aí eu que estava falando da crise de 2008 você estava falando mais cedo de filmes e livros sobre isso tem um monte de filme interessante no mercado um dos que eu mais gosto é o Too Big To Fail que é um filme da HBO com vários atores famosos vários atores famosos realmente e reproduzindo aquela exatamente o ápice ali da crise dos subprimes que como Sasaki falou culminou acho que a parte mais dramática foi a quebra a falência do Lehman Brothers mas teve outras coisas acontecendo também teve aquelas duas agências americanas de crédito a Fannie Mae e a Fred Mac que eram agências privadas que foram reestatizadas teve uma injeção de um caminhão de dinheiro nelas com uma operação mega operação de socorro financeiro muito bem retratada por esse filme Too Big Too Feio grande mais para quebrar então assim se tem um momento da história que eu acho que vale a pena dois momentos dois não tem alguns momentos da história que eu acho que vale a pena dar uma olhada crise de 29 maior crise da história crise de 2008 tem gente que acha que é a segunda maior crise da história mas tem crise asiática crise russa tem crises que vale a pena dar uma estudada para ver o que pode acontecer no movimento de crise e são movimentos muito agudos pessoal outubro e novembro de 2008 foram muito intensos acho que é assim eu já contei essa história para vocês algumas vezes vou contar rapidamente aqui 2008 pessoal vou botar aqui 2008 na tela para vocês olha setembro outubro de 2008 olha a queda outubro de 2008 pessoal outubro de 2008 teve foi esse aqui grandão vermelho grandão a minha filha nasceu 22 de outubro de 2008 foi dia de circuit break para quem nunca viu um circuit break é um negócio absurdo é um pânico é um evento extraordinário então no dia 22 de outubro de 2008 foi dia de circuit break os mercados são interrompidos atinge a barreira de queda e aí para o pregão a regra é essa para o pregão volta depois de uma hora se eu não me engano ou duas horas acho que é uma hora você sabe que o Chico talvez estejam estejam mais lembre melhor disso mas acho que é uma hora depois volta o mercado se voltar cai 15% 10% de queda bateu 10% de queda no Ibov para o mercado por uma hora reabriu o mercado caiu 15% fecha e não abre mais eu acho eu tenho quase certeza que é assim que era assim pelo menos então em 2008 eu vi circuit break eu vi alguns circuit breaks e o mais marcante foi esse 22 de outubro de 2008 que foi quando a minha filha nasceu e aí foi realmente um desespero por muita sorte eu estava vendido em CSN Vale só que bem pequeno bem pequeno e aí foi uma o parto foi de emergência ela nasceu três semanas antes do previsto então se larga tudo esquece tudo tinha ordens lá de venda enfim eu acabei dando sorte eu só fui saber do mercado quando meu irmão chegou de noite para visitar ela no hospital e me contou como tinha sido o mercado dei sorte mas foi realmente eu acho que é um momento da história que vale a pena estudar de tão intenso que foi bacana bacana o Murr lembrou do dia 22 de outubro eu lembrei do dia 6 de outubro quando teve o duplo circuit breaker no caso foi o meu aniversário duplo circuit breaker vi só esse acho que se duvidar foi um dos raríssimos aí e eu coloquei um print agora há pouco aí no portal do trader no chat do portal para quem quer aprender um pouquinho conhecer um pouquinho mais eu recomendo muito um livro chamado A Crise de 2008 é do Paul Krugman e só que ele começa falando sobre outras crises que antecederam essa lembrando que o Krugman ele é um prêmio Nobel de economia vale bastante a pena o nome do livro é A Crise de 2008 e a Economia da Depressão ele fala um pouquinho da crise da Ásia a crise do México é muito interessante quem quiser entender um pouquinho mais sobre sobre como essas crises acabam se desenrolando vale bastante a pena tá e é engraçado que a maioria delas começa com uma fagulha né com uma faísca que acaba se alastrando e vira um incêndio fora de controle foi assim com a crise da Ásia final da década de 90 depois no início dos anos 2000 lá a crise da crise do México enfim assunto bem interessante Sasaki eu vou vou ter que falar todas as crises dos Estados Unidos desde 60 eu sei que você é repetitivo tiveram inversão da curva de juros a curva de juros está invertida agora hein ou seja será que não vamos ter ano que vem eu não sei mas assim seria uma exceção tá o que traz um certo alento para a economia brasileira é que a curva de juros brasileira ela não está invertida é o contrário a nossa curva de juros para os títulos mais curtos pagam menos do que para os títulos mais longos tá então é um é um certo alento podemos dizer assim apesar de que o estudo para o Brasil é muito curto não tem muito não tem muita história porque a gente também não tem muitos dados mas é um eu fico mais tranquilo certamente da nossa curva de juros não está não de curto prazo não está não está invertida me deixa mais tranquilo mas eu acho que é isso assim estudar a recessão é muito interessante porque é na recessão que o posicionamento é é é essencial né a diferença de um player de longo prazo vai acontecer muitas vezes nos movimentos de recessão é ali que a pessoa tem que ter sangue ou adotar a medida correta para o seu portfólio porque isso pode significar quintuplicar o seu dinheiro em pouco tempo né você pega a crise de 2008 né a gente viu a pancada para baixo no Ibov 2009 foi a pancada para cima então quem se posicionou lá nos 30 mil pontos né sorriu muito em 2019 então assim a crise as crises elas tem que ser pontos por que é importante dar crise o que você faria na crise né o que cada um faria na crise é importante ter isso em mente se acontecer uma crise agora o que você vai fazer que medidas você vai adotar já deixa no caderninho anotado e tenta ser o mais racional possível apesar de ser difícil mas é um processo ali que pode ser decisivo na vida de qualquer investidor uma recessão ela é um ponto relevante ali para posicionamento né com certeza com certeza será que vai ser um ponto fora da curva igual foi o nosso mês de maio cara será eu não duvido eu só não duvido por uma questão em qualquer outro movimento eu estaria muito crente de que teria uma recessão por que que eu por que que pode ser diferente desde a crise de 2008 a gente os bancos centrais de modo geral vem adotando políticas monetárias que não são que não eram adotadas não são das mais ortodoxas são políticas mais heterodoxas né não convencionais podemos dizer assim e eles conseguiram de certa forma através de compra de ativos né e aumento de balanço dos bancos centrais segurar um pouco a crise de 2008 eu não sei o que que eles fariam imaginando uma crise gigantesca eu 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 ouvia a esqueci o nome a Yellen a antiga presidente do Banco Central americano dizer uma vez que nunca mais teríamos recessão é isso veio da boca dela em algum não lembro onde que ela falou isso mas ela deu algum algum discurso nesse sentido e eu fiquei curioso dela ter falado isso talvez exatamente por essas políticas monetárias não convencionais novas adotadas pelos bancos centrais eu ainda quero ver pra crer eu diria que hoje eu prefiro acreditar nos dados do que acreditar numa possibilidade é é disso eu prefiro eu prefiro eu prefiro eu prefiro estar do lado da estatística eu diria é mesmo que talvez por que que acontece se eu tiver certo eu não vou não tô falando que eu vou tá posicionado esperando uma recessão mas se vier uma recessão não que eu esteja certo também outra coisa mas se houver uma recessão é e você estando bem posicionado cara é de novo é aquela virada é a virada é a posição de todo investidor que tem que ser muito bem feita se estiver errado né se não houver uma recessão talvez a sua proteção tenha feito você perder algum capital mas você montou uma proteção então a simetria de risco aqui me parece muito favorável a proteção podemos dizer assim vai acontecer a recessão ou não vai o tempo vai dizer principalmente com as atuações do Banco Central da maneira como são hoje em dia diferente do que sempre foram então mas eu tô curioso eu tô curioso pra ano que vem confesso boa boa Augusto cara agora mudando um pouco de assunto né a gente tá falando aí de algumas crises o que eu acho muito interessante é que sempre em um momento de crise algumas sujeiras elas acabam vindo à tona em 2008 apareceu muito corpo boiando né foi quando apareceu lá inicialmente o Societe Generale e depois a crise ferrou com duas empresas brasileiras que bom estavam especulando no mercado de câmbio né a Sadia e a Aracruz quebraram né Sadia sendo adquirida pela Perdigão dando dando origem ali a Brasil Foods né e a Aracruz na época foi adquirida pela VCP né enfim eu acho interessante que as crises trazem muitas coisas à tona eu acho que talvez mundialmente falando o mais emblemático de todos foi a figura do Madoff em 2008 quem viveu a época provavelmente lembra né ele tinha um fundo bilionário uma figura muitíssimo conhecida em Wall Street e bom no fim das contas ele tava escondendo muita sujeira dentro do fundo dele e tá preso até hoje se eu não me engano e tem o filme dele nessa saga que é bem legal também vale pro pessoal ver tem o filme dele tem o filme que conta a história dele eu acho que é da HBO também eu não me recordo agora mas é um filme bem legal de ver é da HBO também é da HBO chama Mestre das Mentiras alguma coisa assim vou dar um Google aqui mas é bom eu ver que bacana só uma coisa complementando o que a crise revela e revela muito bem revelado é quem tá tomando risco excessivo o mago das mentiras o mago das mentiras que bacana bacana foi bem claro Augusto de fato uma crise ela acaba revelando quem tá tomando risco excessivo muitas vezes essa fraude não é uma fraude mal intencionada como se fosse um esquema Ponzi um esquema de pirâmide é simplesmente de fato uma má gestão e o cara pra esconder a gestão dele que é muito ruim ele ele acaba bom burlando um pouco das regras mais cedo ou mais tarde a coisa acaba piorando foi assim com o Nick Lewis que quebrou o Barron foi assim com o Madoff ou ele tem né tem aquele retorno lá e aquele aparente aquela baixa volatilidade né em relação ao retorno você fala poxa esse aqui é um fundo que tem um risco aparentemente baixo com um retorno relevante e aí vem a crise você vê que não é muito bem isso então a crise ela acaba mostrando que muitas vezes em momentos de normalidade você não consegue enxergar ela é desafiadora ali pra quem tá tomando excessivo risco ali porque às vezes o cara tá tomando muito risco e tem um retorno muito bom você fala nossa que retorno maravilhoso mas é porque ele tá tomando excessivo risco né isso só fica claro na hora que às vezes acontece alguma quebradeira alguma coisa assim então a crise a normalidade ali os tempos de normalidade escondem muita coisa realmente exatamente eu acho que assim vale a pena a gente finalizar como como educadores que somos né falar alertar sobre alguns alguns algumas fraudes que a gente teve na história do nosso mercado né e que vale a pena tomar bastante cuidado tá eu tomei nota aqui de algumas delas quem viveu a década de 90 provavelmente vai lembrar né da fazenda boi gordo e também depois teve um fundo ligado a criação de avestruz no fim das contas eram esquemas de pirâmide e curioso que da fazenda boi gordo diz a história que foi descoberto com um helicóptero sobrevoando fazendo uma reportagem e quando eles sobrevoaram a fazenda não tinha boi nenhum foi quando os caras acabaram sendo descobertos depois disso assim de Nimesh surge um ou outro escândalo e o esquema de pirâmide ele é bem simples até de ser detectado na maioria das vezes é uma é uma pessoa ou instituição não credenciada captando dinheiro de pessoas com promessa de ganhos acima do do normal né inclusive tem uma agindo nesse exato momento eu já vi fotografia de carro com adesivo dos caras e a Unique Forex é cara é muito simples os caras prometem dobrar teu capital em seis meses nenhum fundo decente ele consegue isso então é sempre que que vocês se depararem com algo assim pornográfico em termos de oportunidade tenham em mente que é tem alguma coisa você não compreendeu ainda o risco que está envolvido tá porque toda oportunidade ela vem acompanhada de um risco em igual proporção então tomem bastante cuidado é não é um caso de ser uma fraude nesse as opções binárias mas eles também usam muito de propagandas que te promete prometem ganhos fora do comum então desconfia no sentido de que tem risco ali e tem um risco provavelmente que você ainda não conseguiu mensurar tá a oportunidade talvez até exista mas existe um risco em proporção tão grande ou até maior frente aos ganhos que se promete é importante muito importante aliás levar isso tudo em conta e bom e Sasaki as pessoas tem que perceber também não existe isso pessoal 1% ao dia garantido não existe a renda fixa ela te garante 0,5% ao mês o lugar que está te oferecendo 1% ao dia garantido ele não achou a fórmula mágica ele não achou né esses dias eu recebi alguma coisa cripto lá que agora as pessoas usam criptomoeda e aproveito para montar a pirâmide em cima de criptomoeda fingindo que é a entrada numa moeda né e as pessoas tem a sensação de que é fácil e talvez exatamente porque o bitcoin tenha se valorizado tanto talvez isso ainda pegue muitas pessoas né não é cripto valoriza sem motivo nenhum porque o bitcoin valorizou absurdamente nos últimos anos mas tem que tomar muito cuidado não tem nada garantido é assim aí eu já vi gente falar mas eu vou continuar porque até agora deu certo mas é questão de tempo é questão de tempo sabe é querer continuar sendo enganado é não existe retorno fácil não existe 20% ao mês garantido 1% ao dia garantido 0,5% ao dia garantido nem 0,1% ao dia garantido existe então assim tem que tomar muito cuidado não se deixe enganar é porque parece fácil né mas não tem não tem nada fácil parece bom só deixa eu dividir minha tela rapidamente eu fiz uma operação enquanto o Augusto explicava aí eu comecei a falar a operação tinha sido encerrada já aí o Augusto voltou a falar agora só para mostrar rapidamente galera dólar né o que rolou no dólar agora nessa parte da manhã se a gente resgatar um pouco do dia de ontem notamos que o dólar marcou um topo né hoje já na na abertura o dólar teve um topo um pouco mais abaixo depois ele marcou esse topo duplo inclusive foi onde eu fiz uma venda baseada nesse padrão depois ele marcou aqui uma nova região de resistência e nisso tudo eu já havia marcado a região do 61 seria um tique abaixo desse desse fundo que havia marcado mais cedo entre as 9 e as 10 horas e eu estava de olho nesse ponto principalmente depois que eu comecei a notar essa descendência de topos aqui tá então eu coloquei uma ordem para disparar venda automática a minha saída deixa eu marcar aqui meu ponto de entrada a minha saída ela estava nos 55 eu vendi nos 61 e queria sair nos 55 mas brigou seguraram nos 56 bateram seguraram nos 56 e bom eu movi o meu stop para baixo era nos 59 quando começou a engasgar muito nos 56 eu falei vou por garantia buscar um pontinho a mais acabei saindo aqui na casa dos 58 tá stop para trás eu tinha assumido três pontinhos então meu stop estava no 64 quando eu vendi no 61 acabei pegando aqui não meu objetivo final que ia dar seis pontos no 55 peguei aqui três pontinhos para frente foi mais um trade baseado no movimento descendente do dólar acontece que eu vendi muito mais pela formação gráfica porque se fosse para posicionar num prazo maior talvez eu já tivesse com o viés de que olha o dólar esticou demais e está na hora de comprar ainda não tecnicamente eu não vi entrada para isso mas eu estou com esse sentimento de caramba dólar devolveu já tudo que ele subiu em maio segue devolvendo um pouco mais é engraçado como a nossa impressão às vezes se a gente se deixar guiar por ela a gente acaba entregando dinheiro no mercado isso aí chegamos no meio dia esse foi um bloco de giro do mercado discussões em geral temos nesse momento dólar trabalhando próximo das mínimas índice futuro trabalhando em alta dados importantes tivemos IPCA e um dado de emprego que foi o payroll nos Estados Unidos espero que vocês tenham tido aí um excelente mercado para quem continua operando cuidado ali e emendamos ali um final de semana um ótimo final de semana para quem fica 16 horas ainda tem qual do Chico e segunda-feira estamos de volta aqui com vocês às 8h45 da manhã transmitindo diretamente do portal do treino muito obrigado um ótimo mercado a todos valeu valeu pessoal só uma última resposta ao Claudião sobre a fraude ter sucesso tem que ter ganançado na outra conta sim algumas sim a gente viu isso muitas vezes a gente teve um recente caso da JJ Invest e tal que patrocinava clubes de futebol do Rio que aliás eu acho que o dono está sumido mas a gente tem também na outra ponta o MEDOF o caso do MEDOF o fundo dele era um fundo que era ganhador que entregava retornos melhores que a média porém não era nada assim surreal como esses 20% ao mês 1% ao dia dobra seu capital em 6 meses a 1 ano era um retorno muito bom mas não era nada que fosse assim uma coisa absurda para quem entende então assim você pode ter também fraudes sutis cuidado é isso valeu pessoal um abraço a todos e até amanhã e até amanhã